Estamos ao vivo no Facebook. Estamos ao vivo! Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Boa tarde todo mundo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Flamengo. Boa tarde, boa tarde. Ô, Ronaldo. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Pode ir conversando, pessoal. Ainda estou arrumando aqui a sala, aceitando o pessoal que está chegando. Tenha vontade, viu? Dá um oi aí logo para o professor Formiga. Professor Formiga. Opa. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Isaac, hoje resolveu mostrar os músculos. É uma inveja, né? O bicho não acaba. É, Marcílio, grande amigo. Boa tarde, professor. Seu livro está aqui na Argentina. Opa, está funcionando? É. Está dando certo? É, gostei demais. Foi muito bom. Aí eu tenho que incluir o vídeo para eu poder falar, entendeu? Pode ir. Bruna. Oi? Vamos falar, eu vou aqui. Oi? É a Mari. É a Tarene, sua filha, isso é parado. É o seu desativamento. Oi, Bíblia. Tem um... 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 Eu estou no celular. Eu estou no celular. Eu estou no computador. Oi, Mari, não entendi. Me desculpa. Ah, está aqui. 0110. Deixa eu copiar. 0110. Apagou. Tem o resto. Professor Costinha. 0110. Mari, vou te mandar isso lá no grupo do Facebook, está bem? Aliás, eu vou mandar no grupo do WhatsApp. E aí, professor? Obrigada, Ardina. Tudo bem? Tudo bem, o papo? Tudo bem? A baleta boa, hein? Tudo bom com isso? Tudo bem, Neire? Tudo bom e você? Como está? Graças a Deus. Tudo bem. Amiga. Oi, seu Wesley. Tudo bem? Ô, vidão, hein? Como está bonito? Hoje tem que ficar, ué. Ih, está querendo ganhar mais magro. É, eu estou puxando o saco. É... Está mais magro. Estou mesmo, estou mesmo. Estão sendo. Aquele vídeo que o senhor fez, hein, professor? Está o maior modelo, hein? Está magrinho, hein? Estou querendo uma lita. É. Vou dar umas quebradas depois. Ó, Arianna. Ó, Arianna. Cadê? Em trânsito aí, ó. Olha, olha lá aí, ó. Opa, Alain. Estou bom? Estou corrido. Opa. Estou. Está magro, então, professor? Alô? Quem está falando aí? Angie. Ô, Angie, tudo bem? Tudo. Como é que está o sul aí? Ah, então, não estou no sul. Na verdade, estou bem ao norte. Ah, é? Estou em Bogotá, é. Opa, e como é que está em Bogotá? Aqui está... Está, né? Eu tentei mandar uma... Karina, né? Da cidade de Cali. Ela comprou um livro, eu mandei, voltou. Aí eu fui no Correio de novo. Está proibido enviar para fora do país, né? Não está chegando nada. É proibido respirar. Então... É, Caterine... E aí, Correia. Opa, tudo bem? Beleza, Jack? Bom, e você... Ô, vidão, hein, Costinha? Olha! Cadê, Costinha? Cadê, professor? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Costinha na rede, pô. Uma sacanagem, né? Cadê? Eu estava fazendo uma porra de coisa agora. É. Ô, Bruno, já é para botar o microfone, né? É, olha... Olha para isso onde ele vai assistir. Não, não. Isso é... Desrespeito, isso aí. Boa tarde, professor Ricardo. Cala a boca. Ô, louco. Tá bom, vou calar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Facebook. E aí, professor? Vamos começar, gente? Vamos começar, pessoal? Vamos. Vamos. Vamos todo mundo a colocar o microfone no mudo. Aí. Já todo mundo ok? Uhum. Pronto. Vamos começar aqui. Madê, tu comienzas. Listo. Alas, depois te passo na hora. Sí. Media hora. Só um minuto, pessoal. A gente começar. Ah. Pessoal, boa tarde. Boa tarde a todo mundo aqui que está pelo Zoom e pelo Facebook. Meu nome é Bruna Bonfim. Eu sou de João Pessoa, Paraíba. Sou fagotista aqui da Orquestra Sinfônica de João Pessoa e professora de fagote no Projeto Prima. A gente está aqui no Corona Basunica, esse projeto de iniciativa de a gente conversar um pouco sobre fagote, se conhecer mais um pouquinho, conhecer mais de perto esses professores e esses profissionais que a gente tanto admira e pegar umas dicas de paleta, técnica. E a gente vai bater um papo hoje com Francisco Formiga, professor Formiga. Antes de passar a bola para ele, eu quero apresentar aqui, como eu sempre faço, eu gosto muito de apresentar o pessoal que me ajuda aqui nos bastidores. Eu vou pedir para eles darem um oi. Primeiro, aqui, Vivian. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Vivian Meira. Sou fagotista. Atualmente, eu estou na Academia da USESP. E eu queria muito agradecer o convite da Bruna, que está fazendo parte desse projeto maravilhoso. Marcílio? Oi, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, pessoal do Facebook. É com prazer que estamos aqui nessa live com o professor Formiga. E agradeço a Bruna também pelo convite para fazer parte da equipe. Madê, que é a nossa tradutora aqui, está juntando na tradução, que ela é fagotista também e ela estuda lá na Escola de Música de Brasília. Não é, Madê? Dá um oi, Madê. É, já sou estudiante de fagotista. Boa tarde. Sim, sou colombiana. Um saludo especial ao professor Francisco Formiga e aos meus compatriotas colombianos, que há vários aqui. Veo que há de México, de Cuba, Chile, Argentina. Van a escuchar palavras que vão sonar como groseras no sul e bonitas no norte ou vice-versa. Felipe de Stefano, que está ajudando a gente também. E aí, Felipe, dá um oi. Olá, buenas tardes. Eu sou Felipe, sou chileno. E, bueno, sejam todos muito bem-vindos ao curso, à entrevista que lhe vão fazer ao gran Francisco Formiga. Muito sucesso, Francisco. Obrigado. E lá no Facebook, a gente está com o apoio lá de Isaac e do Luiz Henrique. Antes de eu passar a vez para o professor Formiga, eu quero contar aqui rapidinho, que eu acho que ele não vai lembrar. Eu quero aproveitar a oportunidade. Que a primeira vez que eu vi o professor Formiga foi quando teve uma turnê da UZESP, que passou aqui por João Pessoa. Que foi lá na praia. Eu não sei se lembra, né, professor? Dessa turnê? Lembro. Ventou pra caramba. Foi. Aí eu fiquei feliz pra caramba, porque tinha uma amiga minha que trabalhava no Brader, no banco, e ela ganhou umas pulseirinhas. Vim para ir para a área VIP, ficar mais próximo do palco. Aí eu fazia, eu acho que um ano, um ano e meio que eu estava estudando fagote. Aí eu disse, ah, eu vou conseguir falar com os fagotistas da UZESP, não acredito, né? Aí eu fiquei lá. Assim que terminou, eu já fiquei. Porque eu já ficou, eu e agora, na época era meu namorado, meu esposo, aí a gente foi lá pra onde vocês iam sair, né? Aí eu corri logo e fui. Eu não sei se eu lembro de uma jovenzinha bem magrinha, que eu já sou bem magrinha, não. Que foi falar com o senhor quando terminou. Que, inclusive, o senhor perguntou, eu disse que eu estava começando a estudar fagote. Aí o senhor perguntou qual era o fagote que eu estava estudando. Aí, na época, eu estava usando uma mate. Que eu estava no início, que o fagote era emprestado da escola de música que eu estudava. Assim, eu fiquei feliz pra caramba, assim, porque eu fazia pouco tempo que eu tinha começado a estudar fagote. E eu já conheci logo o Francisco Formiga. Aí eu disse, meu Deus do céu. Fiquei feliz demais, demais mesmo. E a segunda vez que eu levei pessoalmente foi aqui, né? No encontro de palhetas duplas. Ah, pronto. Lembrei, foi em 2008 que a orquestra esteve aqui. Aí eu encontrei o senhor dez anos depois aqui. No encontro de palhetas duplas. Enfim, professor, muito obrigada por ter aceitado o convite e seja bem-vindo. Pode ficar à vontade aí, dê boa tarde ao pessoal. Opa, primeiro, boa tarde a todo mundo que está nesta live aí. Eu queria agradecer primeiro a vocês pela iniciativa e pelo convite. Muito honrado em participar. E espero ajudar, espero contribuir. Bom, eu vou falar um pouco da minha trajetória. Eu não sou de São Paulo, eu nasci no Ceará e mudei para Belo Horizonte com dois anos de idade. Então, praticamente, eu sou mais mineiro que o Ceará. E minha família não tem nenhum vínculo com música. E depois, aos 18, 19 anos, eu me identifiquei, comecei, comprei uma flauta doce, uma RMV e comecei. Aí depois fui cantar num coral e, em 1980, eu entrei para o conservatório, porque eu sabia, tocava de ouvido e não tinha conhecimento de música. E no conservatório, também eu tocava flauta, eu queria tocar flauta, queria tocar outro instrumento. Mas o professor sempre me desanimava, que eu tinha que mudar de instrumento, porque a flauta, todo lugar tem flautista, que eu não ia arrumar emprego. Aí, depois de uns dois anos, eu vi que não ia ter jeito mesmo. Aí eu mudei, mas eu fui para o Palácio das Artes, que era uma escola em frente, era em frente ao conservatório. Tinha fagote sobrando e não tinha aluno. E eu comecei com um fagote Hüller, a escola tinha dois fagotes Hüller, e tinha um professor, um polonês, Stanislaw Durek, que veio numa leva de estrangeiros que foram contratados para tocar na Sinfônica de Minas, numa época mais abastada. E eu comecei meus estudos lá. Mas eu estudava no conservatório, lá de cada avenida, e atravessava a rua, ia para o Palácio das Artes. E, com seis meses, eu já estava tocando numa orquestra jovem. E, com dois anos, com esse mesmo professor, eu fiz prova e passei, e entrei como profissional na Orquestra Sinfônica de Minas. Com o regente Ailton Escobar, que estava refazendo a orquestra, a mesma coisa que aconteceu em São Paulo, com o Nesha, ele fez lá em 1980. E eu entrei nessa leva de músicos. E, logo na sequência, acabei meu curso de musicalização, curso médio. Aí eu ingressei logo no bacharelado. Mas aí o meu professor foi embora. Foi embora do Brasil e eu fiquei sem professor. E, nesse meio tempo, então, eu tinha que fazer aula. Eu levava gente para dar aula para mim, porque eu era o único aluno da universidade. Então, eu levei gente de São Paulo. Eu ia para o Rio todo mês fazer aula com o Devos. Mas, até que, em uma certa hora, eu consegui... O Benjamim tinha chegado no Brasil, eu sabia que ele estava no Brasil. E estava em Campinas, depois saiu de Campinas, foi para o Rio. E eu consegui falar com ele e ele topou vir dar aula na universidade. E a universidade trouxe ele para dar aula só para mim. Só tinha um aluno. E ele veio e, em uma sequência, já apareceu, ele teve o concurso, ele fez o concurso e passou para a universidade. Nesse meio tempo, eu já dava aula, dava aula em um curso de musicalização, um projeto da universidade, para crianças de 10 até 15 anos, eu acho. E eu tinha dois alunos e eu trabalhava com todos os socos. E depois eu passei a dar aula, quando eu entrei para o Palácio das Artes, para a orquestra, eu passei a dar aula também na escola. Então, tinham duas alunas, que eram a Raquel e a Manuela, eu acho que era a Manuela. A Raquel era pequenininha, tinha 11 anos, cantava no coro infantil e vinham estudar comigo. E, quando o Benjamin foi para Belo Horizonte, e no curso infantil, eu tinha dois alunos também, que eram o Rômulo e o Cláudio, Cláudio Miller, que começou comigo. E o Rômulo desistiu e ficamos. E depois apareceu o Mauro Mascarenhas, que era saxofonista e tinha tido aula de iniciação do fagote, um fagote francês com alguém do Corpo de Bombeiro. E, então, eu fiquei com esses alunos. Mas, quando o Benjamin foi para Belo Horizonte, eu falei, poxa, tem sentido eu continuar dando aula, sendo que o Benjamin pode fazer isso, ele está mais instruído que eu. Eu passei todos esses alunos para ele e foi lá que nós formamos um quarteto. Nós tínhamos um quarteto na escola. Era o Mauro, era eu, eu, Mauro, o Cláudio Miller e o Benjamin. E a gente praticamente morava na escola, a gente só dormia em casa. Então, Belo Horizonte era uma cidade mais, não era uma cidade grande, era uma cidade pequena. A gente vivia, atravessava a rua, ia para uma escola, voltava, estava em outra, era um casarão. Então, eu tinha acesso à escola, eu tinha a chave do portão de trás, tinha a chave da sala dos fagotes. Basicamente, quando eu estava fazendo a faculdade, eu tinha que chegar na escola às cinco e meia da manhã, porque às sete tinha aula e às oito e meia tinha orquestra. Então, eu passava das cinco e meia da manhã até às dez, onze da noite na escola. Então, isso foi meu tempo. Eu tinha o Palácio das Artes e tinha o conservatório. Depois acabei minha faculdade e continuei tocando e fazendo matéria isolada. Nunca me desliguei da escola. Até que, em 1993, o Jamil Maluf me chamou para São Paulo para ocupar o cargo do Flores. Aliás, quem me trouxe para São Paulo foi o Eduardo Flores, que também foi, na época, eu levei para Belo Horizonte para também dar aula. Então, eu vim para São Paulo, larguei tudo lá e comecei na experimental com o Jamil. e logo, um ano depois, eu entrei para a Banda Sinfônica do Estado, que o Baneser tinha encampado, então ficou muito bacana. Então, eu tocava na Banda do Estado e na Orquestra Experimental. Professor, sumi. Ok, ok, desculpa, desculpa. Vou tentar resumir tudo o que disse da rica vida de início. O professor é de Ceará, no norte do Brasil, no estado do Ceará, mas ele, aos dois anos, vai para Minas Gerais, vai estudar a Belo Horizonte, que é a capital do estado de Minas Gerais. Dizem que ele tocava... Não há familiares músicos, mas, sin embargo, ele começa a tocar flauta dulce e entra ao conservador de Minas Gerais, onde o professor de flauta, o professor de música, ele dizia, mire, cambia de instrumento porque senão não vai encontrar nenhum trabalho, não vai encontrar emprego. Então, ele continua com a flauta dulce no conservador e entra ao Palácio das Artes, que é uma escola de música, ao frente do conservador. De aí em adelante, segue com as duas, no conservador e no Palácio das Artes, onde encontra um professor polaco e dois fagotes, dois fagotes, sem alunos. Então, se torna alumno de este professor, até que o professor sai, se vai do país e ele se queda sem professor. Então, ele vai ao São Paulo, ele vai ao Rio de Janeiro, onde conhece e toma aulas com DeVos, que já, já falaram um grande fagoteista brasileiro, Noel DeVos. E segue tomando clases com ele. Depois, se torna professor também em Minas Gerais de um projeto com meninos e leva ao Belo Horizonte, como alumno, a Mauro Mascareñas, Outro professor, outra pessoa, Benjamim e Benjamim, com os que mais tarde fazem um quarteto de fagotes. Mascareñas, Benjamim e Claudio Miller e ele fazem um quarteto. Então, dizem, praticamente, a casa do conservador do Palácio das Artes era nossa. Eu tinha até as linhas, aí ensaiávamos. Eu estudiaba às cinco e meia, abria a escola, às sete tinha clases, às dez orquesta e assim em adelante. Depois, em 1993, deixa os professores em Minas Gerais e se vai para São Paulo, porque, por indicação de um professor Flores, presenta concurso para a banda, não, a Orquesta do Estado de São Paulo. Não, a Orquestra Experimental de Repertório. Era uma orquestra... Sim, sim, eu vim para trabalhar numa orquestra experimental de repertório, que é uma orquestra da prefeitura. Eu vim para ser monitor da orquestra. Então, eu vim para... Uma orquestra experimental do Estado de São Paulo, e ele entra como monitor... É uma orquestra da Alcaldia de São Paulo, de la Ciudad de São Paulo. Da prefeitura. Sim, prefeitura é a Alcaldia. Sim, sim. Em alguns países, sim. Sim. Ok? Ok. Eu iniciei na flauta doce, iniciei não, mas eu estudei flauta transversal. Meu primeiro instrumento, o contato, foi com a flauta doce. Mas eu estudei flauta transversal. Sim. O professor disse que iniciando a flauta doce, mas que ele começou a estudiar a flauta transversal. Sim, sim. Bom, depois, quando eu vim para São Paulo, eu passei a trabalhar na experimental, na orquestra experimental de repertório, com o Jamil Maluf, e na banda. e em 1997 houve a reformulação da OZESP. Então, nessa aí, entramos eu, o Alexandre e o Fábio Cury e o Flávio Lopes, o Flavinho de Brasília. E ficou uma vaga de primeiro para... Ficou em aberto. E, de lá para cá, a gente vem trabalhando. Então, depois eu passei a dar aula na Universidade Livre de Música, na FAHAM, e a orquestra que consome quase todo o tempo. Depois de um tempo, eu desisti, eu parei de... Não quis mais... Larguei a ULM para ficar só na orquestra. E comecei a tocar em outra orquestra, que é com o João Carlos Martins também. Então, fico nessas duas e aulas mais particulares. Agora eu voltei para... Eu voltei a dar aula na... Me chamaram, me convidaram para dar aula na Escola Municipal, e eu aceitei. E, mais ou menos, é isso. Minha trajetória em São Paulo. Já tem em São Paulo, na Estadual, quando nós passamos, quando começou o projeto, acontecia no Memorial da América Latina. Depois nós inauguramos o Teatro São Pedro, ficamos uma temporada lá. E depois inauguramos a Sala São Paulo, já se vão 20 anos, 23, 24 anos na sala. 20 anos na sala, não? Quer traduzir? Sim. O professor continua contando de sua trajetória em São Paulo, com a Orquestra Experimental da Alcaldia, e dizem que em 1997 houve uma reforma na Orquestra do Estado de São Paulo, na Orquestra de São Paulo, se chama Os Céspedes, conhecida como Os Céspedes, uma das maiores, de as mais prestigiosas, prestigiadas em Brasil. E dizem que entraram com ele o fagotista, o maestro Curi, Alexandre Silveiro, e Flávio Lopes, Flavinho. Os duros, os duros no fagot aqui em Brasil. Os maestros, Curi, Lopes, Silveiro, enfim. Depois, ou ao mesmo tempo, se faz também professor da Universidade Livre de Música, depois Universidade Tom Jovim, certo? Certo, é a verdade. E ao mesmo tempo, na Orquestra de João Carlos Martins, que é um grande pianista, com um projeto da Orquestra Sinfônica Jovim, em Favelas. Dá também clases particulares, e depois deixa a Universidade Livre de Música, segue com a orquestra, e se faz também professor da Escola Municipal de São Paulo, que é uma Escola de Música também do Estado, certo? Ou da cidade? Orquestra Municipal, é da cidade de São Paulo. Da cidade de São Paulo. Tuve conciertos também no Memorial, famoso Memorial de América Latina, em São Paulo. Inaugurou as grandes salas, como a Sala de São Pedro, na famosa Sala de São Paulo. Muito bem. Bom, minha transgertora, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de... O Wesley tem uma pergunta para fazer? Sim. Pode fazer, Wesley. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem. A minha pergunta é, como que você fazia, principalmente na década de 90, com a falta da internet? Como que você fazia em relação aos seus estudos e todas essas coisas? Quando eu estava em Belo Horizonte, antes mesmo de eu ficar sem professor, eu conheci o DeVos em Belo Horizonte. e todos que iam, tudo que aparecia, a gente tinha que pegar. A gente tinha que fazer aula a qualquer orquestra que ia, a gente fazia aula, tinha masterclass. E eu fui no hotel para fazer uma aula com o DeVos. E eu conversei exatamente isso sem saber que eu iria ficar sem professor, porque quando o meu professor foi embora, criou-se um vácuo de um ano, um ano e meio sem professor, e eu fiquei indo para o Rio e vindo para São Paulo. E, nesse meio tempo, eu conversava com ele e eu queria instruções de como estudar sem professor. Como é que ele sugeria, o que ele sugeria, que sugestões ele poderia me dar caso eu ficasse sem professor. Por um acaso, meio ano depois, eu fiquei sem professor. e ele me deu uns esquemas escritos e eu ia também, quando eu ia fazer aula com ele, a gente tinha um plano de trabalho, de aprontar peça, de aprontar técnica, repertório, repertório de orquestra, e que eu tivesse pelo menos uma hora de música por ano. E, na escola, eu não tinha professor de fagote, mas eu fazia aula com professor de clarinete, professor de trompa, o que tiver, pianista. Então, eu prestava a prova, naturalmente. E a questão de métodos, a escola tem uma biblioteca, tem um acervo, a gente tinha acesso. Mas eu ia a Brasília, eu lembro de uma vez, eu ia para Brasília para conversar com o Harry e, por um acaso, a Maria da Graça estava, eu fui conversar com ela na universidade, ela estava estudando na Alemanha, para saber como é que eu podia estudar, que livros estudar, o que eles usavam na Alemanha. Então, quer dizer, eu sempre tive isso, isso antes de eu encontrar o Benjamin. Depois, a gente ficou muito amigo, ele é muito amigo, sempre tive amizade com ele e sempre discuti com ele, inclusive. Então, aí, depois, normalizou a situação. Mas a gente tinha, basicamente, não mudamos muito os livros de técnica, são os que a gente usa hoje, a maneira de estudar também, a maneira de organizar os estudos, também é o normal que a gente vê hoje. Só que a gente tinha disciplina, que a gente entrava todo dia na escola, a gente só não ia no domingo. Então, eu acho que isso ajudava bastante. A gente ficava o dia inteiro com o piano tocando na cabeça, aula de violino, aula de sala, uma de frente para a outra. Então, eu entrei para dentro da escola para morar. E a escola pequena, então, todo mundo, concertos. Então, eu acho que foi uma fase muito interessante. Mas você quer saber especificamente o quê? de livros, de... Não, é mais a forma como que você fazia para estudar, porque hoje a gente tem a internet e ela utiliza bastante com gravação. Não, 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 não. Não tinha internet. Compreta ativa. Não, não. Não tinha esse acervo que hoje todo mundo tem. Então, quando eu tinha três meses de fagote, eu já... Dois meses de fagote, eu já comecei a colocar o meu professor doido que eu queria aprender a fazer a palheta. porque ele me vendia as palhetas. Eu ganhei a primeira palheta e a segunda palheta eu passei a comprar. Ele vendia. Era um quarto do salário mínimo. Custava, acho que, 25 reais. O salário mínimo era 100 reais. E o que tinha era o Rari. O Rari, se não existisse ele, não tinha biblioteca, não tinha nada. Então, cana, ligava para ele, era telefone, comprava cana. O método, ele tinha um caderninho que hoje está na internet, mas era o que a gente tinha. E é em cima disso. Agora, não tinha internet, não tinha disco, o cebolão. Tudo que eu achava, eu comprava. Então, tudo que a gente podia absorver, a gente absorvia. mas não tinha internet. Isso aí não tinha. E o material era escasso. A gente não tinha contato com gente de fora. Não tinha esse negócio. Então, era ligar pelo telefone para Brasília e o Rari fornecia material para os fagotistas. Entendi, professor. Muito obrigado. De nada. E a pergunta do Wesley é como se fosse em sua época de estudiante sem internet. Então, o professor faz hincapié em que ele sempre foi buscando com os professores material, consejos, sugerências para tocar repertório, para tocar técnica. E lembra muito ao mestre de voz em Belo Horizonte, que conheceu em Belo Horizonte. e sempre ele perguntava coisas. Agora, dizem que tudo o que houver em Belo Horizonte ele aproveitava com as clases de clarinete, as clases de trompa, o professor que chegara ou o que houver, ele o tomava para poder aprender. e incluso dizem que chegou a Brasilia a falar com o professor Harry, que deve estar escutando neste momento. O professor Harry é o único construtor de fagot em Brasil. E ele ele é o que vende as cañas para construir sua própria lengueta ou caña. A mitad dos hispanohablantes dizem caña e a outra mitad dizem lengueta ou paleta. Então, sim, ele, aos dois ou três meses de estudiar fagot, quiso aprender a construir suas próprias lenguetas porque era muito caro. O salário mínimo era cien reais, mais ou menos, e a lengueta costava veinticinco. Então, queria aprender e era o professor Harry que facilitava esses elementos para construirlos. Então, faz ênfasis em que o principal foi a disciplina. Ele aprendeu a estudiar com disciplina com todos os professores de diferentes instrumentos. Compraba todos os discos que tivésse e que tivésse. E estudiaba. Sim. Bom. Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito dele? Se alguém quer fazer alguma pergunta, pois está no momento de acertar. Oi, professor. Alan, por aqui. Tudo bom? Uma pergunta sobre rotina na orquestra. O Romeu falou um pouco ontem como é os ensaios da USESC. Eu queria saber como é que o senhor faz para se preparar para os ensaios no dia do concerto, como é que é a rotina, a toque. Bom, quando eu vim para São Paulo, o meu trabalho era eu trabalhava à noite a orquestra experimental, funcionava segunda, quarta e quinta e a banda terça, segunda, quarta e quinta, uma coisa assim, de manhã. eu passava o dia estudando na própria orquestra. Eu tinha autorização para usar essa aula, mesmo que não tivesse ninguém, eu ficava o dia inteiro e aí era mais tranquilo o ritmo. E para a banda também, tinha muito material para estudar, mas a gente dava conta. Mas, quando nós entramos na estadual, a estadual sempre foi, ela tinha um esquema de um concerto por semana, mas antes a estadual vivia, uma parte que eu sei, quando eu vim para cá, ela utilizava o memorial da América Latina e os concertos eram na segunda-feira, mas eles faziam um programa por semana. Isso era meio assustador, porque a gente tocava na experimental, a gente tinha dois programas por mês, a banda tinha dois, três, sei lá, mas não era, mas um programa por semana eu achava muito assustador. e nós entramos assim, e também na experimental, éramos eu e o Alexandre, tinha o Foquim também, e na banda também, o Alexandre também, estávamos eu e o Alexandre. Então, quando nós entramos para a estadual, passou a ser um concerto por semana, aí a gente tinha que estudar mais, muito mais, e eu achava difícil, na minha cabeça não cabia, um programa por semana, e nem era uma semana, porque a gente tinha ensaio segunda-feira de manhã, terça, quarta, quinta, costumava ter ensaio segunda, às vezes não, mas era segunda de manhã, terça o dia inteiro, quarto o dia inteiro, e quinta-feira de manhã era ensaio em geral. E, basicamente, era um repertório todo novo. novo. Então, a gente sabia do que ia tocar e ia cair matando, realmente, estudar, estudar mesmo. E a parte mais tensa para mim, que eu sempre sentia, era o primeiro ensaio, porque, na época, no Nestle, ele passava individualmente cada músico. Se a gente tocasse tudo, não tinha problema, mas, se ele sentisse algum problema, ele parava. E, quando eu tinha problema em alguma parte, uma parte, uma afinação ou qualquer coisa, ele parava. Aí, isso... Eu me sentia inseguro para o resto da semana. A gente consertava, tocava e tudo, mas eu não confiava. Mas, quando a gente chegava e lia e não dava problema, pronto, aí ia a semana toda. Agora, o tempo de estudo é pegar e estudar, cara. Era estudar, era estudar. Tinha que chegar lá. Então, eu sempre cheguei cedo na orquestra. Então, eu chegava às sete horas e batendo. Não pode parar, não. Não podia parar. E, para mim, o que eu mais senti quando comecei a tocar na Estadual é que era uma turma nova, todos tocavam bem e afinar é fácil. Eu tinha que afinar com todo mundo. Eu nunca estava certo, por exemplo. Segundo o Fagote, você nunca está certo. Então, o primeiro tocar alto, você tem que correr atrás do primeiro. O primeiro tocar baixo, você tem que correr atrás do primeiro. Isso é... Então, eu senti a tensão porque o Oboé tinha afinação alta, um outro Oboé tinha afinação mais baixa, os clarinetes tocavam mais alto. A tendência, para a gente chegar... A flauta, então, era para cima e para baixo. e o Néstor, eu não queria saber. para mim, no primeiro tempo, no primeiro ano, foi meio tenso, nos primeiros anos, até a gente acostumar com a afinação do grupo. Então, uma parte era a gente preparar, preparar o material, preparar, chegar preparado para tocar, e a outra era ficar afinado, era tocar afinado. Chegou a ter caso na UZESP de ter um músico que foi mandado embora um tempo depois. Ah, não conseguia afinar, e teve gravação, e não afinava. Mas, assim, a gente era muito inocente. Esse meu colega tocava para caramba e a gente chegava cedo e a gente tocava, tocava o tempo inteiro, parava na hora. Então, a gente chegava com a boca fodida. Aí, a boca cansada para o ensaio da manhã, a boca destruída para a tarde. Então, foi uma coisa que a gente, a estadual, dependendo, especificamente a estadual, a gente tem que saber dosar, você tem que parar antes do ensaio para dar conta do que é pedido. Então, você tem que entender o sistema da orquestra e maneirar. A Madeira quer traduzir alguma coisa? do que é fazer. Eu vou resumir, vou tentar resumir. A pergunta é como é a sua rotina, a sua preparação para conciertos. Sim, sim. E o professor faz um recuento do que ele tocava em três lugares, em três lugares, em uma orquestra experimental que ensaiava em La Noche, na banda e na orquestra do Estado de São Paulo. Não, Madeira, desculpe. Eu toquei na banda do Estado e na experimental até 97. Em 97, eu fiz concurso, aí aconteceu da orquestra ser... a estadual recomeçar. então eu parei de tocar na banda do Estado e na orquestra experimental e nós mudamos para a estadual. Sim, a banda e a orquestra experimental pararam foi até 97. Em 97 e passam a reestruturarse na orquestra do Estado, na Ocessi. Dizem que tem que conhecer o trabalho da orquestra, tem que conhecer a orquestra porque é normalmente um programa por semana e o maestro que havia nesse tempo exigia bastante sobre afinação. Ele era o segundo fagot e disse graciosamente que o segundo fagot sempre é o desafinador com relação aos outros instrumentos, mas que tem que conhecer, tem que ser bastante disciplinado e dosificar a parte do estúdio, descansar quando tem que descansar, parar para não destruir a boca. Sim, sim. A pergunta do Alain, acho que ela foi mais específica, a gente tem sempre que trabalhar técnica, que a gente fala escala e arpejos, e a gente tem que ter um livro de técnica. Enquanto a gente é aluno, a gente pode, a gente tem uma quantidade maior, você prepara, tem outros propósitos, mas quando está na orquestra, a gente tem que, pelo menos, o tempo vai diminuir bastante. Então, é claro que você tem que criar para você um sistema de orquestra. Agora, eu entendi mais a sua pergunta. Quando a gente é aluno, é uma coisa. Enquanto aluno, tem que estudar bastante, tem que escalar, arpejos, todos os livros hoje tem uma variedade. Hoje, principalmente, a gente está falando do presente, hoje tem muito livro, tem muita literatura, com muito conteúdo, e parte de orquestra, tem que estudar, repertório com piano, que eu acho importantíssimo. Agora, quando você passa a tocar profissionalmente e a orquestra exige, ela exige muito, muito tempo. Então, eu tenho o meu próprio esquema de estudo, você tem que estudar as escalas, os arpejos, eu tenho os livros que eu gosto de trabalhar, de técnica, mas a gente tem que perder tempo mesmo com o repertório, para não fazer feio no palco. Então, enquanto é estudante, aproveita para estudar tudo, para aprender o máximo, porque a gente vai precisar viver disso depois que a gente entra para uma orquestra profissional. A estadual é um pique diferente, as outras orquestras eu acho mais normais, porque elas têm um período. Então, aí a gente tem a cabeça mais fresca, aí você pode... Mas eu acho que você, no seu caso, você está em Goiânia. Eu acho que lá você deve ter um período, não deve ser o dia, de manhã e noite, mas eu acho que você tem que fazer um esquema. Eu faço um esquema para manter técnica e repertório também. Se você vai dar aula, você tem que estar conhecendo as peças, tem que estar praticamente tocando as peças. Mas eu, no meu caso, eu perco muito tempo com palhetas também. Então, eu tenho que achar. Eu faço muita palhita à noite, de manhã, quando eu chego, eu sempre faço palhita antes de começar, ajusto uma ou duas. Então, eu troco sempre, não fico com palhita muito tempo. Mas o... Então, isso toma tempo, isso diminui o tempo que a gente tem para trabalhar técnica. mas tem que trabalhar técnica. Sem a técnica, sem estudar escala, sem estudar arpejo, não vai. Sim, resumido, dizem, mire, tem que estudar a técnica, escalas, arpejos. Eu tenho, ele tem seu próprio esquema de trabalho, dizem, tem dois tipos de estudos, o do estudante, que tem que estudar os métodos, a técnica, tem que estudar tudo, tem que estudar com muita mais intensidade, e é um instrumentista de orquestra como ele, que se dedica mais ao repertório, pois para não meter a cucharada quando toca no ensaio ou no concierto. No caso do... Eu não sei... oi? Queria aproveitar que eu acho que o senhor tocou num assunto interessante, que também é a próxima pergunta do Alan. Uhum. Fala se tem vontade. Oi. Oi, Alan. Aproveitando a resposta que o senhor deu, acho que o assunto linka um pouco, o senhor como professor formou muita gente boa por aí, e hoje, conhecendo a rotina da USESP e outras atividades que o senhor tem como professor e a orquestra lá do João Carlos também, como o senhor vê a classe de fagotistas brasileiros e se você teria alguma recomendação para iniciantes e alguma recomendação para os professores, sabendo que no futuro é a gente que vai estar nessa correria, trabalhando muito para preparar muita coisa. Eu acho que vocês têm que trabalhar muita técnica. Eu acho... A técnica, não propriamente dita, mas os fundamentos do fagote. Eu acho que... O que eu tenho visto, assim, eu vejo os fundamentos não estão tão... Ver uma pessoa tocar, estuda com um ou com o outro, mas eu sempre vejo falha de fundamento. E isso enfraquece um pouco. Até eu brinquei com os meninos, até com o Wesley mesmo. Eu falei com ele, poxa, mas vocês veem quatro festivais tocando o concerto de Moza e vai ficar nisso a vida toda? Vai tocar o concerto de Moza ou não vai? É porque eu acho que os fundamentos é que vão mandar. Vocês terem uma consciência do que é fundamento, saber soprar, saber segurar o instrumento, saber a embocadura, saber trabalhar, saber o que tirar de um estudo. Então, eu acho que as pessoas deviam se preocupar mais com a parte... O início é muito importante. A pessoa já vem meio cheia de problemas. Eu acho... Eu não consigo ir para a frente, então eu sempre paro e acabo sendo... Eu sou meio chato com isso. Mas eu... Quando eu tinha aula com o Devos, eu vi uma coisa que eu achava... Eu ficava meio... Eu me sentia estranho porque o Devos, eu vi ele dando aula e ele... Se você chegasse não tocando bem, ele bota o método lá e ele faz você tocar. E se fosse eu, eu pararia. Mas eu vi os alunos dele todos indo para frente. Então eu falo acho que o erro era comigo porque eu quero ficar parando, eu vou ficar parando, a gente nunca vai para frente. Então, o que eu entendi e o que eu aprendi com isso é... Como é? É que a gente... A gente não tem que resolver tudo num dia. Então, assim, tudo bem que tem... Mas no próximo ano que vocês forem fazer festival, eu acho que vocês têm que estar melhor e algum fundamento vocês têm que ter melhorado, alguma coisa tem que ter andado para frente. Eu vejo que a... O problema são os fundamentos. Você tem todos os fundamentos resolvidos, você... O resto é só sentar na cadeira e estudar. Mas é... Mas eu acho que isso é a base de tudo. É a base de tudo. Eu admirava no Devos, quando eu via... Porque a gente ia para festival e eu chegava e botava. E tinha coisas que eu achava... Era difícil para mim. Eu tocava, quando eu estava com a ciranda, ele fazia umas ligaduras lá. E eu ficava na minha cabeça, mas por que ele coloca ligadura se não tem a ligadura? Mas se ele é ele, eu não posso discutir com ele. Depois eu entendia que ele colocava a ligadura para eu conseguir tocar. Aí, quando hoje eu estou tocando, então eu pego e tiro a ligadura e toco. Então, a coisa do professor saber tratar com o aluno, mesmo quando a técnica não está bem, ele sabia gibrar isso e ele ia rolando e as coisas iam acontecendo. E eu queria num tempo... Eu entendi a gravidez no tempo, mas eu via que as coisas iam acontecendo. Ele botava... É como já foi falado. Acho que o Aloysio falou isso. Acho que o Aloysio falou sobre... Mas alguém falou sobre isso, que ele botava para tocar, mesmo que não tivesse, ele misturava e botava para tocar. O que era... Eu via isso e eu ficava... Isso dava um nó na minha cabeça. Eu acho que a gente tem que trabalhar a técnica, o fundamento, para a gente já chegar... chegar já... esses problemas a gente tirar de letra. O resto vai. O professor está contando sua experiência também como professor e como aluno. Dizia haver aprendido bastante do mestre de voz que... tocando junto, porque de voz fazia que tocaram juntos iniciantes e avançados. Então, cambiaban algumas coisas da partitura para ajudar ao estudiante. E isso o vindo a saber depois, já quando grande, quando grande, quando grande instrumentista o vindo a saber porque cambiaba se não havia ligadura porque ele acia. E se deu conta que era que... coisas que o professor inventava para ajudar a seus alunos a tocar melhor. E dizia, em realidade, o estudiante tem que estudar técnica, tem que aprender a lidar com as dificuldades e pouco a pouco vai melhorando, vai crescendo. Tocar em festivales, tocar em grupo. Felipe, te toca. Professor Formiga, me permitam uma pergunta? Por favor. Se eu falo nessas técnicas, isso está incluído aí também a... a Paulo Sérgio de Brasília. A afinação também, a dinâmica, a própria articulação, etc. com o método específico. Tinha a técnica, por exemplo, o Aloysio falou outro dia, foi muito legal ele falando, lembrava o Devoso mesmo, a gente tinha com ele, ele insistia nessa coisa de você tocar a escala três vezes, pelo menos, ou piano, ou meio forte, ou forte, ou não, piano, meio forte, forte, fora as outras coisas, mas ele trabalhava, mas a base é sempre a escala. Quando eu coloco uma pessoa para tocar, quer dizer, o estudo é uma mera ferramenta, mas você vai vendo onde é que as coisas não acontecem, se ele segura errado, se ele sopra errado, se o conceito dele de afinação está de acordo, se tem que ser, ele tem que ser chamado a atenção, então, tudo tem que acontecer junto, a gente começa o estudo, a afinação já faz parte, você já mexe com o aluno para ele prestar atenção, ou para fazer a percepção dele, já tenta ativar a percepção dele para essas coisas, o ritmo, o uso do metrônomo, por exemplo, eu não tinha, antes a gente a gente estuda sem metrônomo, a gente quer correr, a gente quer tocar, quer tocar tudo rápido, então, um baque que eu tive quando comecei a estudar com o Benjamin, é que ele, não, vamos começar, começa com o metrônomo, tem que estudar com o metrônomo, então, para você se cadenciar, então, para você ir, agora, eu acho que a gente tem que dar a informação para eles, para eles ficarem atentos a essas questões, a gente está ensinando, eles têm que estudar, eles vão estudar, mas eles também têm uma parte de responsabilidade, de prestar mais atenção, de... Deixem-me interromper, formiga, Mercutias? Escuta, escuta. Ok. Eu ia te propor a gente fazer falas um pouquinho mais curtas para fazer um pouco mais dinâmico também, não roubar tanto o teu tempo na produção. Bom, eu não escutei a pergunta originalmente de Paulo, mas o que eu entendi que ele respondeu é que o estudo, ele se refere ao aluno de Fagot, e que o estudo é uma ferramenta, é apenas uma ferramenta para chegar a um resultado, diz que o aluno tem que, normalmente, tem que chamar a atenção para corrigir, e tem que activar sua percepção, que se dê conta, no fundo, do erro, para que possam chegar, então, pouco a pouco a uma boa meta. A tendência, geralmente, de alunos, que é certo, é querer estudar e tocar rápido, tudo rápido, e não. Justamente, seu professor, Benjamin, lhe fez o encapié em que não, toma o metrônomo, estudia lento. pode ir. Ok. Agora, professor, vai continuar, não sei, não sei, não sei se o Paulo César respondia a sua pergunta. Sim, sim, professor, foi respondida, está bem, é contente. Obrigado. Não, eu que agradeço, foi ótimo. Sim, professor, agora, falando sobre palhetas, tá ok. Falando agora sobre palhetas, porque, por mim, é uma referência, quando a gente fala sobre palhetas, sem dúvida, é referência, então, a gente tem uma pergunta aqui do Wellington, sobre palhetas. Sim. Wellington Sampaio de Souza. Olá, formiga, quais os cuidados que devemos tomar e por onde começar a raspar uma palheta? Existe alguma raspagem mais específica em palhetas para locais quentes e úmidos, como é o caso do meu estado, Acre? Nossa senhora. Jesus. Bom, eu queria saber dele que material que ele tem e ele já sabe fazer palhetas. Tem como ele falar? Tem como ele me perguntar? Ou não? Não, ele não está aqui. Ele deixou a pergunta. Olha, a questão das palhetas é que as canas são vendidas, as canas que são vendidas aqui que a gente compra, pelo menos as Danze, que eu uso muito a Danze, também uso a do Romeo, mas eu processo, eu processo tudo, tudo de novo, porque do jeito que ela vem, o que acontece é que quando você pega uma cana muito grossa, você faz a palheta com uma espessura com uma espessura muito grossa na parte de trás e você depois corta, a gente geralmente vai cortar com 28, não sei com quanto tempo, com quantos, qual a medida que ele corta, mas do jeito que ela vem, eu tenho que cortar ela com mais de 28 para a gente conseguir começar a fazer ela funcionar. Ou 28, a gente perde muito tempo raspando, e então muito tempo raspando são muito mais chances de errar. Eu não sei também como é que ele faz, porque se você faz uma palheta mais chata um pouquinho, ela é menos dura, ela vai ter menos resistência do que se você dar corpo, se ela tem corpo no primeiro arame, se ela é mais arredondada, ela vai ser mais dura ainda. Então a gente tem que quebrar essa dureza dela. Depois é o fazer a raspada, e a raspagem. A raspagem, nesse caso, tem um esquema básico que todo mundo começa, que é primeiro você trabalha a ponta, depois você vai trabalhar os triângulos, depois você raspa as canaletas, essa é uma forma mais clássica de se raspar. E depois você pode pegar uma lixa grossa também e lavar a palheta de trás para frente, quer dizer, do primeiro arame para a parte da frente, passar a lixa grossa e desbastar. É como se eu tirasse um lençol de fibra, o que eu acho que para enfraquecer um pouco, para enfraquecer a dureza que as canas que a gente tem que comprar. Elas vêm com 1.20, quase 1.20 às vezes, tem vezes que vem até mais. Então, um cuidado que eu estou tendo é de eu preparar as canas, antes de eu montar as palhetas, eu passo ela na máquina Profile de novo e deixo ela com uma medida mais razoável. Isso, para mim, me facilita porque eu tenho menos... Quando eu corto, eu já consigo que ela toque e depois, então, a gente deixa amadurecer. Agora... O Elton Sampaio está nos assistindo pelo Facebook. Ele disse que já fez algumas palhetas e ele usa a cana medir e dança. A cana medir. Deixa eu traduzir o que você falou, senão fica muita coisa. A pergunta que ele fez a ele é que cuidados tem que tomar que ele tem que tomar com o raspado das canhas para diversos tipos de temperaturas, que no Brasil é assim, é caloroso ou é frio no sul, por exemplo, também. Então, ele geralmente trabalha com canhas dança, e as canhas dança vêm com bastante madeira, sobretudo atrás. Então, ele as reprocessa com a máquina, que o outro dia ele mostrou justamente, sobretudo atrás, ele saca, porque vêm com muita madeira atrás. Então, ele trabalha muito com tratar de quebrar a dureza das canhas, trabalha geralmente de uma forma muito clásica, diz que trabalha os triângulos, as esquinas, as esquinas de la caña, os canais, por exemplo, geralmente usa uma lija gruesa, uma... sim, com uma lima gruesa, com uma lija gruesa, lhe saca capas, é como que ele estivesse sacando capas em sua totalidade a la lámina, para deixá-la um pouco mais ductil. Antes de construir as canhas, as repassem por a máquina, por o profile. da coelha. Você pega de novo, você falou que é na água. É só um tiquinho, porque está grudando. Entendi, não, entendi. Opa! Foi. Mas a pergunta dele, no Acre deve ser muito quente. Eu sempre trabalho com um higrômetrozinho, eu tenho, eu sempre, eu sempre meço, eu sempre tenho mais ou menos uma ideia da umidade que a gente tem que trabalhar. Então, a umidade ideal para a gente trabalhar com 55% de umidade, eu não sei como é que é a umidade lá. Então, isso é uma umidade que a gente, tudo funciona melhor. Por exemplo, se a gente está em um lugar mais frio, isso vai, as palitas vão endurecer muito mais, então, você vai ter que raspar muito mais. Agora, no Acre, a umidade lá deve ser bem baixa. Então, eu acho que nesse caso teria que hidratar mais a palheta, não sei, eu teria que, a pergunta é meio, para aquela região a gente tem que ver como é que funciona. No Amazonas, no Manaus, por exemplo, é muito úmido, então, é uma coisa. Em Brasília, é muito seco, então, a gente tem que, a gente lida de forma diferente, mas, eu acho que, de qualquer forma, quando a cana ela toma a curvatura, ela vai ficar mais dura. O que a gente pode fazer, eu não sei o problema específico dele, eu faço ela voltar, por exemplo, a cana altera, quando eu olho, eu sopro pelo crônio, eu vou medindo se ela está vibrando ou não, ela precisa vibrar. se a umidade do lugar ou o frio do lugar está afetando isso, eu tenho que desfazer isso. não necessariamente a gente precisa retirar material, a gente pode, com a mão mesmo, ir amassando as lâminas e tirar o que a temperatura ou a umidade provocou nessa lâminas. Você quer traduzir isso? Sim, sim. A palavra que você usou, o termo, é hidrômetro, o que você falou? Higrômetro. Higrômetro. É, um aparelhozinho que mede a umidade. Humidade, sim. A umidade do ar. Eu não conhecia esse termo, mas é um higrômetro, que é um medidor de humidade, é o que ele geralmente usa, também, dependendo do lugar onde um este, dizem que se o lugar é frio, tem que raspar mais madeira. Em Manaus, por exemplo, que é muito úmido, é o contrário, tem que raspar menos. Dizem que a caña, quando começa a tomar sua curvatura, se pone mais dura, se pone mais resistente, não é certo? Então, o que é que ele faz? E eu vejo em vivo, é justamente que ele geralmente amassa, usa, massajea a caña para que empiece a tornar-se um pouco mais... Você fazendo isso aqui, Se você pegar, ela está dura, 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 mas se você pegar e você voltando, porque ela vai ficando dura, ela vai parando de vibrar. No caso, a gente pode reverter o processo, não necessariamente raspando, porque eu não sei o sistema dele de montagem, eu não sei o sistema dele de raspagem mesmo. Então, vamos falar os cuidados. O primeiro cuidado é você fazer uma boa montagem, você vai evitar já, você vai já, tem 50% de chance de ter todo o cuidado numa montagem. Depois você corre. O mais importante, acho que é melhor que eu te vá traduzindo assim pouco a pouco também. Ele considera que é muito importante que o 50% do trabalho é construção, é armar a caña. Talvez até a maneira de como ele faz com os arames também, se ele deixa o segundo mais redondo e ele achata, então é um aluno que vai vibrar mais. Agora, cuidados que você deve ter com a palheta. A primeira montagem, então se você faz uma boa montagem, você já tem muita chance de ter uma boa palheta. O segundo, que eu acho, é você ter conhecimento das medidas. Você tem que saber que medidas, por exemplo, se você compra canas danse e faz a cana danse hoje. Se você cortar uma palheta de uma cana danse com 28 milímetros, a ponta é extremamente grossa. Por onde você começa isso? Como é que você começa? Como é que você vai resolver isso? Claro, você vai começar já na ponta, desbastar. Mas isso não é o bastante. Você desbasta para onde? Você sai de um lugar e vai para onde? Então você tem os cuidados que a gente tem que ter. A gente tem que ter definido que espessuras a gente precisa porque é uma espessura que é de acordo com a pessoa. Tem gente que toca com uma palheta muito pesada, tem gente que toca com uma palheta muito leve, que gosta de tocar com uma palheta mais leve. Então eu acho que os cuidados, eu acho que os cuidados é você ir procurando aprender ou ver o que está errado ou o que está certo, comparar ou trocar informações. Hoje é muito, isso é uma coisa muito fácil de fazer. mas eu acho que a gente tem que ter medidas, uma medida de uma palheta que você... Eu fiz uma palheta agora, eu vou vender essa palheta. Ela não está finalizada, eu finalizo assim, eu estou tocando, ela está tocando, mas quando você pega, se eu te mandar uma palheta, você vai chegar, aí você vai fazer o seu próprio ajuste. Não, deixa eu ajustar para mim. Eu gosto da boca mais fechada, eu gosto da boca mais aberta, eu gosto dela vibrando mais, eu gosto dela vibrando menos. senhor, opa. Aproveitando, como o notícia está falando, tem uma pergunta do Toninho. Deixa, Vivi, deixa, se não perde-se o que ele falou, deixa eu acabar e você fala. Dizem que, bueno, o que ele disse anteriormente sobre a importância de construir uma caia de 50%, não é certo? Que mais ou menos isso te vai dar um muito possível bom resultado, ter uma boa construção. E ele invita a usar medidas porque isso vai chegar com maior facilidade ao resultado que individualmente cada pessoa quer. E que, por exemplo, se alguma vez alguém tem uma caia que mais ou menos lhe acomodou, mídela. Mídela porque isso é mais ou menos o que a gente lhe agrada. Mas sempre tem que buscar comparar com outras cañas que, talvez, você pode descobrir. Formiga? Sim, sim, sim. Fala, fala. Tem três perguntas. O Elton Sampaio, lá do Piscicu, que retornou e ele falou que entendeu muito bem formiga, muito grada. E que o ar é bem quente e muito úmido e geralmente as palhas tendem a variar a afinação e bem dura. A média temperatura está na casa dos 37 graus. e outra coisa que é o pessoal do chat aqui falando, eles estão falando assim, sorteio de palhetas? Será que rola? Rola o quê? Vamos ver, vamos ver. Rola o quê? Sorteio de palhetas? Vamos ver isso aí, isso aí vai lá para as sete horas da noite, agora não. Agora não rola. Mas, olha, eu vejo a... Voltando ao que ele falou, a temperatura quanto que é? 37 graus. Pois é. Bom, primeiro a gente tem aí que a temperatura é alta pra caramba. Ele usa cana, a palheta deve ser muito dura. Eu não sei se ele tem máquina para reprocessar, porque eu não sei se ele processa as máquinas ou se ele já compra as canas, elas... Uma cana específica, né? mas... É complicado. É triste. 37... Trinta e quanto? 33 graus? 7. 37 graus. Nossa senhora. Bom, o pessoal aqui no chat está falando... Poderia ser a cana mais leve, né? A cana mais... Sim, está falando o quê? O pessoal aqui no chat está falando que o senhor tem uma caixa de palheta guardada em cada cômodo que ele está achando que tem que dar para vocês palhetas, né? Esse povo é meio... Eles falam demais. Os pessoal falam. Não mostram mais nada para ninguém. Não mostram mais nada para ninguém. Não, é o que eu faço. Mas, não sei, onde é que a gente vai? Vai para... Bom, eu teria que saber mais, assim, qualquer coisa ele me escreve, eu explico mais para ele o que ele pode fazer com esse negócio da temperatura. como é que ele... Eu acho também que a desafinação vai ficando se a palheta é pesada demais, você cansa mais rápido e depois vira uma zona, né? Com a boca ferrada, uma palheta muito pesada. Ele teria que ver o que eu sugeriria. Primeiro, ele tem uma noção das medidas que ele usa, das espessuras, da forma que ele usa ou como é que ele monta, porque se ele monta uma palheta muito apertada, com os arames muito apertados, principalmente o primeiro, essa palheta já vai vibrar com dificuldade. Então, ele fica tentando... Aí já fica seca. Eu acho também que dá para tocar com palheta seca também, tanto é que tem gente que não molha a palheta, né? Tem gente que pega, tira a palheta da caixinha, molha só com a saliva e já toca. Isso também não é... A água não é sempre que eles usam de molhar. Agora, acho que precisava saber mais, porque o caso do lugar muito quente é sempre desconfortável, é desconfortável o tempo todo. Eu não sei se as alterações que ele fala é porque ele está tocando a 33 graus ou porque ele está tocando em uma sala e tem ar-condicionado. Então, a gente tem que avaliar mais coisas. Le perguntaram a ele que condições... Como poderia raspar uma caña com uma temperatura de 37 graus? E, bueno, eu vou fazer bem resumido. Ele disse que teria que ver a caña para saber em que condições está, se ela tem demasiado madera, se é muito dura, não sei o que. Ele também disse que esta é uma lei, o que ele disse, as cañas muito pesadas cansam mais rápido, evidentemente, claro, e as cañas muito apretadas no primeiro alambre, sobretudo, não vibram tanto. Não vibram. Sim, é de perogruio. Então, a gente tem que fazer um jogo de compensação. No caso dele, lá, eu acho que as paletas deveriam ser menos material para vibrar mais fácil e ele ter conhecimento e a percepção de trabalhar com um certo arame, o primeiro arame para fazê-la vibrar ou não. E também, até o... Ele fica tocando ao ar livre? Ele fica tocando a 33 graus? Ou ele toca em algum lugar com o ar-condicionado? E se esse ar-condicionado pode ser manipulado? Se pegar e tocar 25 graus, já ajuda 22, 23 graus, 25, 26, 27. Não sei, o Nordeste também é quente pra caramba. O pessoal trabalha também, tocam também aí. Mas... Mas assim, a sensação é desconfortável mesmo. Ok. Ok. Ele disse que ele trata de buscar justamente um equilíbrio, que a caia te permita tocar com facilidade, sempre buscar a facilidade. que o primeiro alambre te permita que a caia vibre, mas é menos apretada. Isso é. Bruna? Vivian? Olá! Olá! Vivian vai para lá. Vai, Vivian! Senhor Rodrigo, Rodrigo. Eu não sei se o Rodrigo está aqui com a gente no Zoom. Rodrigo, que está aqui. Bom, Rodrigo... Opa! Estou sem vídeo, minha cara não está arrumada, não. Estou arrumando. Vou ficar só no alto. O cabelo não está cortado, entendeu? Tem que passar no crime. É para eu fazer a pergunta aqui, Vivian? Isso, fique à vontade. Ah, está bom. Então, professor, uma pergunta é a seguinte. O que você pensa a respeito sobre a gente estudar com palhetas assim já usadas, palhetas velhas, que às vezes a gente acaba usando, 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 e deixa lá na caixa para uma emergência, uma reserva, né? Até que ponto isso pode interferir na embocadura? Porque a gente tem o costume de usar palhetas que já tem uma resistência X, né? E a palheta mais velha, mais fraca, ela acaba tendo uma resistência Y, né? E a gente vai mudando muito a forma da boca em relação a palhetas. O que você acha disso? De a gente ter um padrão de estudar com palhetas novas, assim, sabe? Olha, eu acho que a gente... Bom, primeiro que você, quando você vai tocar numa orquestra, eu tenho um programa para tocar essa semana, eu tenho o primeiro ensaio, se eu toco com essa palheta e ela deu tudo certo, eu senti que é confortável, eu só toco com ela nos ensaios e vou tocar no concerto. Agora, para estudar, você precisa de uma palheta que vibre, porque quando a gente vai estudar, também que a gente tem o nosso som, mas o fagote também tem o som dele, então, às vezes, a gente se pega amassando demais, fazendo o som que a gente gosta, é a minha identidade sonora, mas, quando a gente vai estudar, a gente tem que soprar, então, eu não vou ficar modelando o meu som, eu vou tocar, vou soprar, soprar, soprar. Eu acho que é a hora ideal de você pegar palhetas novas para amaciar, então, eu acho que estudar, você tem que estudar com palhetas novas e ir preparando e você vai guardando, mas sabendo, está funcionando. Agora, faça rodízio, porque também, a gente tem uma palheta muito boa, ela está muito boa e a gente guarda achando assim, não, eu vou usar quando tiver um concerto bom, e quando você vai usar, ela não funciona, por quê? Porque a madeira, ela funciona um pouco, meio úmida, eu toco hoje, guardo na caixinha, eu guardo, amanhã eu pego essa palheta, ela não está seca, ela tem uma umidade, ainda, muito pouca, mas tem, eu toco com ela, no dia seguinte, eu guardo, toco, então, quer dizer, ela fica cinco, seis dias, úmida o tempo todo, com umidade mais alta, mas quando eu guardo durante a noite, no outro dia, ela ainda está úmida, se a gente tivesse um, se a gente tiver um, tem processo para fazer isso, para você medir a umidade disso, como eles fazem com o solo, o solo está seco, eles põem uma estufa, e eles provam que não está seco, tem umidade mais ali, eles têm uma fórmula, tem o peso com a água, e o peso sem a água, é uma balança de alta precisão, isso é só em laboratórios mesmo, de concreto, laboratórios específicos, que eles têm esse tipo de balança, você põe lá, se eu pôr uma palheta aqui hoje, eu parei de estudar agora, eu parei de estudar, peso, amanhã de manhã eu peso de novo, ela está menos, se eu guardar, ela vai estar muito menos, só que depois, quando você vai tocar, ela trabalha meio hidratada, então, o negócio de guardar, isso é uma coisa que a gente, é uma ilusão, a gente pode ser, mas você vai ter que hidratar, e você não tem certeza se você vai estar com aquela mesma percepção, mas é bacana, mas isso funciona, agora, o negócio é você usar a palheta e ir revezando, você, mas estudar com palheta nova, tem os alunos agora, nesse período de quarentena, o que eu estou vendo, eles estão estudando com a mesma palheta, só que as aulas agora, é uma desgraça, o som é muito ruim, e eles não tem controle da afinação, porque eles estão estudando com a mesma palheta, a palheta já foi embora, e esse é um ponto, o outro ponto, é que a sua boca também, a musculatura também, ela perde um pouco, enquanto se você estiver, todo dia, trabalhando com palhetas que tem um vigor, a musculatura, você trabalha a musculatura, então, você tem um trabalho de musculatura pronto, regular, ficar com uma só não é legal. Sim, sim, estou tentando escrever a última ideia. Bom, ele perguntaram a ele como, que ele, sobre o hábito de tocar com cañas viejas, e ele responde, que, perdão, e até que ponto influye os malos hábitos, tocar constantemente com cañas viejas, estudiar. Então, ele diz que ele tem a costumbre de ir a os ensaios, provar uma caña, e que se essa caña lhe deu um bom resultado desde o princípio, lhe leva durante toda a semana até incluso o dia do concierto. Ele invita os alunos a estudar com cañas novas. A caña, em geral, funciona melhor quando está húmeda, se não, evidentemente, não vibra. Então, há pouco, ele deu classes aos seus alunos e se deu conta que estava tocando com cañas muito viejas, e isso influye justamente na qualidade do sonido, na afinação. Ele escutou alunos com bastante desafinação. Então, tocar com uma caña vieja crea malos hábitos, tocar com uma caña nova mantém incluso a musculatura e isso se vê influenciado se você está tocando com cañas muito viejas. Alô? 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 Rodrigo, Vivian, opa. Alô? Agora é uma pergunta de Alã. Alã, pode fazer sua pergunta? Oi, mais um ano. Um pouquinho sobre palhetas também. O senhor é um pesquisador de palhetas, sobre o mundo das palhetas, isso a gente todo mundo já sabe, e sempre que a gente se vê, tem alguma novidade para contar. Não deu para entender, Alã. Você pode repetir que não deu para entender aqui. Oi, está ouvindo? Sim, sim, sim. Pode falar, desculpa. O Formiga é um pesquisador dos mundos das palhetas e sempre que a gente se encontra, ele sempre tem uma novidade para contar, alguma coisa nova que ele experimentou. Eu queria saber se o professor tem algum padrão que segue em paralelo às pesquisas das palhetas que você usa na orquestra, das palhetas que você vende, ou se a pesquisa é incorporada à produção normal? pesquisa, 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 novidade, eu não entendi muito bem especificamente o que você gostaria que eu pontuasse. assim, não sei. Eu queria saber se o senhor faz, como o senhor está sempre experimentando, o senhor separa as palhetas que você usa normalmente e as que você vende das canas que você testa, do material que você faz montagens diferentes, raspagens diferentes? Ah, sim, claro. Eu tenho... Oi? Só gostaria de complementar a pergunta do Alan. Talvez o senhor poderia falar um pouquinho sobre o seu livro. Ah, eu falo, eu falo, sim. Depois eu falo. Tá? Eu respondo primeiro aqui, depois eu falo. Tá, tá. Eu faço palheta quase todo dia, porque eu gosto de preparar e eu sempre pesquiso mandris, tubos, tipos de tubos ou raspagens. Então, eu sei que agora saiu um livro, um livro mais recente que saiu do Mordechai Hestman, 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 foi fagotista da Filarmônica de Israel. É um livro fininho, deve ter umas 15 páginas, assim, você tem a vida dele lá, 50 anos fazendo palhetas e fala, qual é o sistema dele. E ele adota, e ele fala muito sobre, ele tem lá um jeito de fazer palheta e que ela tem que suar como se fosse uma flauta doce. Eu achei muito interessante esse livro dele, porque, primeiro, a gente tem que entender, você tem a lâmina da palheta, você tem a coluna, você tem as canaletas e você tem a tal das raias. não sei se todo mundo dá importância para isso, faz as raspagens de canaleta, triângulo, ponta, e sabe o que é a espinha, mas tem outras partes da palheta. assim, então, ele trabalha diferente, ele usa um sistema de raspagem paralela, que ele usa raspagem paralela nas raias. Essa questão do paralelismo, da raspagem ser paralela, paralela é quando você raspa tudo igualzinho, então, quando vibra aqui, vibra tudo, e raspagem piramidal ou raspagem em cunha ou raspagem inclinada é a raspagem que você deixa, é em forma de cunha, então, é como se fosse uma pirâmide. Então, a vibração, quando entra nessa lâmina com esse formato de cunha, ela começa vibrando bem e ela vai morrendo. E, quando você faz uma raspagem paralela, ela entra direto e passa. o sistema dele, ele fala muito, ele mostra como é que ele faz as palhetas, que elas são fáceis de tocar, é que nas raias ele raspa quase que em paralelo, então, ele mantém a coluna, ele tem as medidas lá, ele dá a sugestão de medidas, mas ele faz uma raspagem numa parte que a vibração passa, passa muito rápido, então, a gente tem uma palheta que vai realmente vibrar mais fácil. Então, assim, de qualquer forma, você tem que experimentar isso e ver. É muito interessante, porque você faz, você fazendo a sua palheta, você já vai direto ali e já faz, ele dá uma medida específica lá e as palhetas, elas vibram mais fáceis. Então, aí você já tem o som, aí você direciona para o que você quer, se você quer ela mais grossa. Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que ter é as medidas que você adota. que medidas você adota quando você faz a primeira raspagem? Que medidas você acha que sua palheta velha tem? Se você desmontar uma palheta velha, o que essa palheta sua tem de espessura junto do primeiro arame? Aí você vai ver que quando você pega uma cana Danzig que a gente compra na loja, a gente fala, mas como é longe, as espessuras são muito diversas, muito diferentes, ela é muito grossa. então uma das novidades que eu acho que é uma das coisas que eu estou aprendendo sobre isso, eu já vi uns três ou quatro artigos diferentes falando sobre paralelismo, mas ele, eu nem sei se ele sabe disso, ele fez, mas a palheta dele é baseada numa raspagem paralela num dos pontos do mapa da palheta, na estrutura da palheta. Quer explicar, Felipe? Eu vou tentar aqui. Bom, há poucos dias atrás, de fato, eu tive uma conversação com Formiga justamente sobre isso. Ele me mostrou este livro de Mordecai Reisman, que é uma instituição em Israel e no mundo inteiro como fragotista, e ele usa, ele mostra, através de um livro, sua forma de raspado, e não fala sobre a construção, fala somente sobre o raspado, e o tipo, o conceito de as caixas de Mordecai é como se fosse uma flauta dulce, tão fácil como tocar uma flauta dulce, e no livro aparece justamente que o tudel passa a ser uma só parte com a caixa, então, há um canal, há apenas um canal que vem assim, 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 e se volta um tubo muito fino, onde passa uma quantidade de ar ínfima, muito pouco, então, é muito fácil de sacarle um sonido, mas através do raspado, que é com o que ele chama de paralelismo, o paralelismo, eu também, de fato, de explicarlo, eu, inclusive, estou tratando de entenderlo bem, que é raspar, no fundo, de forma paralela, de maneira que toda a caixa raspe, vibre, de forma contínua, desde atrás até adelante, e que é muito diferente ao raspado de cunha, não tenho ideia como se chama isso em espanhol, mas que deve ser mais ou menos o que fazia Danzig, Simer. É, como se fosse a Danzig mesmo, ela começa grossa e vai afinando. Exato, então, em algum momento, por as capas, por as capas de la caixa, por as espesuras de la caixa que tem certas superficies, em algum momento, se um faz o raspado assim, em algum momento a vibração vai raspar, porque se encontra com a fibra em algum momento que impede que continue raspando. Em cambio, se um o faz mais em forma paralela, é muito mais fácil que a vibração passe. E, além disso, ele usa, isso não o disse ele, mas a mim me chamou muito a atenção, que Mordejai usa um mandril especial que é de ele, mas que perfectamente pode ser outro, e ele aprieta o segundo alambre até um certo ponto, aprieta no primeiro alambre até um certo ponto, e deixa realmente a sensação, eu o chamei do outro dia formiga, de que ele é assombrado por o fácil que é, efetivamente, tocar como uma caixa assim. Desculpa, ele faz muito encapê-lo nas medidas, usar as medidas justamente, que é muito importante para ele. na verdade, o Alan estava me perguntando de uma coisa nova que eu sempre, se eu fosse conversar com ele, agora eu falaria, eu contaria desse tipo de raspagem, mas não é o mandril dele que, ele criou o mandril, eu acho que, ele vende o mandril também, ele tem, ele tem o mérito dele, tem que, mas eu não acho que seja o mandril, o problema é, o tipo de, quando tem palhetas que são preparadas para, com uma raspagem mais igual, tanto é que quando você corta, ela já está vibrando demais, como é que você segura a vibração? É por causa desse tipo, agora, quando você faz uma raspagem inclinada, piramidal, que é igual a pirâmide, mas é assim, é simples de entender, é uma, começa, é igual a danze, começa na casca, grossa e vai fazendo, vai afinando, isso é o que eles chamam de piramidal ou em forma de cunha, não sei se é comum para você essa expressão, cunha, cunha é um negócio, é um negócio que é, é uma madeira que não é, ela é meio em forma de, que você põe, ela para, porque ela é, ela é cunha, depois você olha no dicionário, você vai entender mais ou menos assim, o sentido, e, então, tem esses dois tipos de raspagem, que é uma raspagem que, tem gente que compra muita cana, ela vem em forma de, é paralela, vibra mais fácil, mas aí as palhetas têm que ser mais curtas, para você começar, oi? Aproveitando sobre o que o senhor está falando, o Wesley Alexandre queria fazer uma pergunta, ele está aqui no grupo. Sim. O professor, boa tarde, está me escutando? Boa tarde, opa, estou escutando, sim. Queria dizer que seu cabelo é muito estiloso, será uma pessoa realmente extremamente elegante. mais um parênteses, eu queria fazer duas perguntas, duas perguntas, por que o senhor dá a palheta boa para a gente experimentar e não dá para a gente? E a segunda pergunta, quando a gente tem uma palheta, por exemplo, eu faço todo o processo, eu monto tudo, eu monto o bevel, eu faço tudo certinho, quando eu corto a ponta dela, eu vou soprar ela, ela está totalmente desequilibrada. Qual que é o primeiro passo que eu posso pensar em arrumar ela? Tipo, começa na ponta, começa atrás, qual que é os processos assim para fazer? Quando você corta a ponta, primeiro você, eu não sei como é que é, se você compra a cana, como ela vem, ou você compra a cana de quem? Eu compro do Romeu. A do Romeu, ele trabalha bem na cana, quando você corta, ela não vai vir, mas a Danze, eles deram uma relaxada nela, a gente corta a ponta, é totalmente desigual a espessura ao longo da ponta, mas no caso, o que eu costumo fazer, primeiro é, se você acertou na montagem, se você acertou na montagem direitinho, quando a gente abre, a primeira coisa que a gente vai fazer seria arredondar o segundo arame, e ele um pouquinho mais firme, é o que eu faço, eu deixo ela arredonda, um pouquinho mais firme, principalmente de uns tempos para cá, eu tenho entendido, eu tenho vivenciado que ela dá mais estabilidade, dá mais foco também, mas isso aí todo mundo já sabe, o primeiro arame, ele tem que ser firme, ele não der, você tem que, é um arame que você vai estar sempre, ou deixando ele um pouquinho mais apertado, se você vai tocar em agudo, e você quer, ele precisa ser um pouco mais apertado, ele vai dificultar um pouco a vibração, mas é para o agudo, se você vai tocar na região média grave, ele precisa ser desapertado, ela precisa cantar um pouco, porque você não vai colocar pressão de lábio, ela vai vibrar mais natural, eu trabalharia, você faz uma análise, ajusta os arames, e você sopra, para tirar o crônio, e nesse caso, o que funciona fazer, você pegar uma lima, você fazer a ponta, mas a ponta, eu tenho feito com a lima, que você pega a lima, e você passa só a fita, uma faixa da ponta, não precisa raspar não, mas você dá, é como se você nivelasse ela, pouquinha coisa, deixasse ela quase que por igual, nas duas espessuras, mas numa faixa, não deixar ir para frente, é você, é melhor você mostrar, deixa eu pegar uma lima, quando você pega uma lima, uma lima larga, uma lima, uma lima larga, assim, eu vou pegar aqui, e você pega uma palheta, você já coloca ela no lugar que você quer que ela fique, tendo uma espessura bem pequenininha, aí nisso eu apoio com a minha unha aqui, ela não vai mais para lá, e você pega, e você vai, e você faz uma primeira raspagem nessa área, mas deixando ela plana, quando você sopra, ela já vai, a palheta já vai vibrar, ela já vai vibrar, principalmente, até no caso do rapaz, do Acre, o que ele pode fazer, eu não sei, a gente pode, eu posso fazer uma fala, mas ela não se aplica a toda a situação, então, quando eu pego, por exemplo, a do Romeu, eu sei que ele trabalha, as medidas são certinhas, ele manda uma espessura, não é desigual a ponta, mas quando você faz isso, você pega, você estipula uma pontinha aqui, um milímetro, e você, pela parte de trás, na parte de trás, você encaixa a unha aqui, para a sua unha deslizar aqui, então, você faz exatamente, exatamente, isso aqui, eu posso andar para lá, para cá, para lá, para cá, é um trilho, eu até inclino para um lado, e inclino para o outro, pouquinha coisa, o ideal é que você faça isso com uma medida, você sabe, na minha ponta, eu começo fazendo ela com 0,40, mas a minha palheta finalizada, ela é 0,30, 0,35, então, eu acho, começar um pouco mais grossa, mas quando você faz esse trabalho, mesmo ela sendo mais grossa, você, uma fita mais regular, quando você vai vibrar, ela não recusa, ela geralmente vibra, caso não, você só trabalha com a mão, você vai desfazendo a pressão dela, e fazendo ela ficar, né, o Mordechai, Rathman, ele fala um negócio lá, que eu vi no livro dele, ele pega a palheta, basicamente, ele dobra ela, ela fica desse jeito aqui, ele faz um meio arco com a palheta, ele dobra ela todinha para o lado de cá, e dobra ela todinha para o lado de lá, ele amassa ela todinha aqui, e depois ele faz isso, quer dizer, você quebra toda a resistência que a cana ganhou, e ela fica zerada, aí você consegue fazer ela vibrar, mas como primeira coisa, essa fitinha aqui, não tem nada a ver com raspar a ponta só aqui, mas isso que você faz, já alivia, uma outra coisa que você pode fazer, você pegar a lixa mesmo, e você deitar, é como você deita ela aqui, e você trabalha ela assim, com inclinação de 45, ou de 30, 45 graus, então o princípio seria esse, seria você anular a força, que a cana está sempre mudando, você faz uma cana, por exemplo, se eu faço uma cana agora à noite, eu toco com ela, ela toca, amanhã de manhã ela não quer tocar, eu só tirei o crônio, então quer dizer, da noite para o dia, para amanhã ela já muda, então você pode cortar agora, fazer um pouquinho de nada, e esperar para fazer amanhã de manhã, ela tem um tempo, a cana sofre as mudanças, o que você acha Wesley? Interessante, é uma ideia bem, você trabalha na realidade, com a natureza da cana, como a Caterine falou, na live dela passada, também com a, que é um material, uma celulose, então você vai, você vai tirando a força, a resistência dela, se ela estiver molhada, então você pode realmente, aí você pega e dobra ela todinha, para cá, deixa ela fazer uma, ela ficar desse jeito, como se fosse a cana que você pega, uma cana aberta, ele faz basicamente isso aqui, com a palheta, ele faz ela ficar desse jeito aqui, ele pega a ponta, dobra assim, vira para o outro lado, dobra, aí ela perde todo o rebolado, ela volta para estar, ela está fraca, aí você faz ela vibrar, quer dizer, você não tirou o material, você não perdeu o material que tem nela, mas ela já está vibrando, aí depois você vê o que você vai fazer, que tipo de som você quer, qual é, tá bom? Obrigado, professor. Vou tratar, vai ser bem difícil, mas vamos tratar. Dizem que, quando ele corta a ponta, da cana, uma das primeiras coisas, que ele faz, é tratar de arredondar, redondear, o segundo alambre, que o que ele provoca, é que a cana tenha maior estabilidade, se faz mais firme também, se faz um pouco mais firme, evidentemente também, ele tem, ele usa uma lima, para fazer a ponta, e de forma paralela, ele, como vocês viram, usa a lima de forma paralela, somente a ponta, e isso já vai fazer que a cana, que a cana empiece a vibrar, e que se inicie o sonido, o que permite que a cana vibre, fazendo o ataque. Dizem que ele usa muito o masaje, masajea bastante as canas, para quebrar justamente a resistência da cana pouco a pouco, que se hoje a cana estava boa, mais ou menos estabele, amanhã, talvez, vai amanecer bastante mais porfiada, então, o que ele usa é muito o masajeo, e que no livro este de Mordecai, se mostra justamente como ele dobla com as canas, provocando essa curvatura, o arco da cana, mais ou menos foi isso. Ah, e a outra opção, é com a lixa grossa, que é fazer assim, pela ponta. O pessoal costuma fazer isso, é uma coisa mais... Sim? Só uma coisa. Madê, tua vez. Ok. Vilha? Pronto. A gente está um pouco na dúvida de qual pergunta a introduzir agora, mas... Faça, pode fazer. Era uma pergunta que eu ia fazer mais cedo, do Toninho. Faça. Boa tarde a todos. Formiga, eu faço as minhas palhetas geralmente, mas às vezes compro algumas palhetas suas porque são excelentes. E muitos pacotistas também concordam com a qualidade das suas palhetas. Ele gostaria de saber qual é o segredo das suas palhetas que quase sempre, quando ele adquire, não precisa fazer muita coisa além de tocar. Obrigada e grande abraço. As minhas palhetas, eu faço para mim. Todas elas. Eu não... Eu sempre faço, à noite eu faço, e de manhã eu perco muito tempo sempre com palhetas. Mas eu sempre toco, por exemplo, cada semana é um programa novo, então, para mim, eu acho mais interessante tocar com palhetas novas. E eu sempre coloco elas em umas caixas separadas. Então, quando me pedem, eu já preparo elas, elas vão... Elas vão... Eu... A palheta não pode estar finalizada, mas ela tem que estar em uma condição que eu posso tocar com ela. Quer dizer, ela está com as medidas certas, está com a montagem certa, está vibrando. Claro que mudando de um lugar para outro, pode ser que isso seja alterado, mas a gente tem que reidratar, dar um tempo para ela, amassar, tirar qualquer força extra que ela tenha acumulado e parado, e ela vai vibrar. E eu procuro acertar as palhetas no equilíbrio da forma. Então, eu tenho minhas próprias medidas, até para as máquinas, e o ajuste das minhas máquinas também. Quer dizer, eu estrago muita cana também, mas a gente leva mais ou menos... Parece brincadeira e parece absurdo, mas para a gente chegar a uma medida de uma máquina, a gente leva mais ou menos um ano estragando o cana para fazer. Então, eu sempre discuto, eu discuto muito com o Benjamin, eu discuto muito com o Afonso, com o Afonso Muturieri também, que a gente... Quando se liga, fica uma hora falando de palheta. E o Benjamin também, que é um pesquisador também. Então, eu fiz o meu mestrado em cima disso também. Então, eu... Quer dizer, palheta, 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 enche o saco, tem hora que enche o saco, mas a gente tem muita coisa para aprender. Então, tem muita coisa para a gente saber antes de fazer a palheta. Então, tem muita teoria de livros, a gente não pega no livro para olhar, mas... Então, eu procuro sistematizar. Eu sistematizo. Tem as medidas que eu sei que funcionam, as medidas para você deixar ela, porque você vai ter que mexer na palheta durante a vida toda dela. Então, você tem que deixar material, uma gordurinha a mais, para você ir trabalhando, ela vai alterando, ela vai te dando sinais. Então, as palhetas que eu vendo, geralmente, são as palhetas que eu uso para mim mesmo. Então, eu penso em... É uma criança, vai tocar. Ela não vai saber fazer nada. Então, eu já penso mais assim. Claro que isso é um ponto. O outro ponto é quando você é profissional e você tem que tocar um programa pesado, você tem que pegar e você tem que fazer os ajustes corretos nessa palheta para que ela tenha mais som, tenha mais força. Ou se você vai tocar no agudo, se você vai tocar primeiro o fagote, se você tem um solo específico, ou se você vai tocar muito piano. Então, aí sim. Aí, nesse caso, a gente já usa palhetas mais velhas, mas que a gente vai amaciando aos poucos e elas não vão variar tanto. Mas o segredo é regularidade. Eu tenho as medidas que eu acredito nelas. E o tipo de... Formiga, você mencionou... Só um minutinho, só um minutinho. O Formiga mencionou na resposta, algumas respostas anteriores, sobre um livro depois o senhor poderia nos passar o nome pelo grupo do WhatsApp? Muitas pessoas ficaram interessadas. Está bom, a do Modestai? Está bom, passe. Sim, sigo eu, Felipe. Sim. Bom, resumindo, lhe perguntam qual é o seu secreto de suas cañas, de suas lengüetas. E dizem, mire, o secreto é que todas as que eu faço, as faço para mim. As construímos na noite e por a manhã perdo muito tempo raspando e... 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 e melhorándolas. Pero sempre o secreto é que as faço para mim. Tenho minhas próprias medidas e... 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 o importante é que... e... es que vibre. Tengo me... e... e... vibración cierta. Nunca estão acabadas. porque sempre tem que fazer alguma coisa terminar de raspar sempre tem que fazer alguma coisa fiz minha maestria ao redor deste tema e sempre estou aprendendo e sempre tem que aprender parece que meus temas são sempre sobre o mesmo assunto mas é porque sempre tem coisas novas para aprender em todo caso as que vou fazendo as penso como para um que não sabe fazer nada e se as vendo agora tenho tudo em caixas separadas são caixas separadas as que vou usar na orquesta como solista ou se vou precisar fazer muitos fortes ou muitos pianos então se é muito forte uso as mais viejas aí se dan resultados as mais viejas mas geral são novas caem a semana com o ano não é sim formiga a Raquel perguntou a Raquel Santos está assistindo a gente lá do Facebook ela perguntou quanto tempo o senhor deixa a paleta descansar antes de abrir a paleta e em seguida o Walter que está aqui no grupo também quer fazer uma pergunta sim sim quanto tempo deixa descansar olha a questão do é o que eles chamam de break-in o tempo de descanso cada pessoa adota um tempo o ideal seria você montar a paleta e você deixar ela descansar por dias até meses tem gente que faz tem casos a gente sempre ouviu essas histórias nas férias o pessoal faz as paletas o ano todo e depois não faz mais paletas eu fico meio assustado com isso mas é verdade eles fazem isso mas o ideal seria você fazer as paletas e você deixá-las deixá-las descansar mas eu faço paleta à noite e toco com ela de manhã 8 horas da manhã não é o ideal eu sei que não é o ideal então por exemplo eu monto a paleta sei lá montei montei essas hoje essas aqui uma aqui por exemplo então por exemplo tem vezes que eu passo uma semana fazendo desse jeito aqui ela ela deixo ela montada e amanhã de manhã eu montei essa hoje amanhã de manhã eu ponho o segundo arame ajusto ponho o terceiro passo a cola seco eu corto e toco até a gente pode fazer isso dá para fazer isso até agora eu monto uma paleta eu ponho o primeiro o segundo o terceiro eu corto a ponta e eu toco ela vai tocar só que vão acontecer muitas mudanças a madeira vai mudar demais mas o ideal seria você pegar e fazer e também a questão da água também você faz esperar a água secar o problema de fazer um dos problemas de você fazer rápido demais é que você a água está molhada a cana está molhada ela é muito fraca aí você vai apertar você aperta demais então ela é muito frágil então o ideal seria você pôr um arame ou não apertar tanto esperar ela secar ela vai estar mais forte aí você dá o aperto que você quer do segundo arame para trás porque ela tem que estar mais natural quer dizer eu não posso estrangular então a questão do descanso eu acho interessante o interessante é você deixar a cana descansar porque ela vai estar ela muito molhada ela é muito fraca é muito fraca e até para raspar dependendo da faca você não raspa você rasga a cana então se você pegar uma lupa e olhar você destruiu muito a malha então ela tem muito buraco se você olhar como uma dependendo da faca que você está usando tem muito buraco essa cana você toca ela é fraca por quê? porque tem só os tubos o material um tipo de material da madeira que deveria estar ali para fazer ela ficar mais firme você tirou porque você raspou ela ela estava exageradamente mais molhada e tem pessoas que falam também tem livros que atestam isso que a água enfraquece a cana então por isso descansar ela seca ela fica mais forte aí você pode dar continuidade mas precisa descansar o tempo mesmo cada um tem uma medida não dá para eu falar a minha verdade é uma verdade absoluta mas você deixando três dias dois dias três dias vai fazendo revezamento deixa três dias deixa cinco dias e faz outras vai revezando faz cinco hoje aí amanhã você faz cinco deixa vai colocando separado lá marcado e vai pegando as mais antigas e vai fazendo se você tem fome de fazer se você quer fazer mas dá espaço para elas descansarem sim a pergunta que lhe fazem é quanto tempo deixa a caixa em descanso quanto tempo ela deixa descansar e dizem mire cada um tem seu tempo é como muito pessoal o importante é que não trabalha com a caixa úmida tem que tomasse tempo para que se seque porque está muito frágil muito débil está muito úmida então se vocês a raspar e está úmida vão dañar a poroceam completamente e podem verificar com uma lupa então eu por exemplo eu faço na noite cinco e as deixo descansar as vou ajustando as vou ajustando e na mañana as pruebo na noite de pronto corto a punta e eu e as deixo descansar três dois ou três dias eu cinco as deixo descansar e vou acendo outras cinco eu acho interessante você mesmo mostrar montar uma paleta se você puder montar uma paleta você não tinha falado que você poderia montar não eu poderia não a gente pode montar uma paleta agora cortar e tocar eu falo sim mas é uma coisa dá para fazer isso mas a princípio seria bom você fazer e deixar descansar na montagem ela precisa aí talvez a madrinha não sei se você entendeu o que ela falou de quando você deixa ela na água e você monta a paleta ela precisa secar porque ela do jeito que ela está muito úmida ficou muito dentro d'água ela fica muito fragilizada então eu acho que você a gente tem uma falsa impressão deixa ela parada ela vai estabilizar a cana quando você molha ela tende a se movimentar quando ela ela estabiliza ela para aí é a hora de trabalhar a estrutura dela vai deixa ela parar ela secar aí ela para de se movimentar porque é um produto vivo é um produto vivo na verdade na verdade a cana ela ela a gente pega uma cana ela é isso aqui né então assim é isso aqui a gente transforma ela nisso aqui a gente transforma ela nisso aqui ou a gente transforma ela numa numa isso aqui né então é uma é uma diferença muito grande né você fazer então de uma cana que é isso aqui para você fazer isso então é uma é uma você muda muito né você torce então toda vez que você molha e ela é muito nova ela quer voltar para esse para esse estágio aqui a cana nova quando você faz por isso que não é bom a gente uma cana nova você pegar e querer resolver fazer de uma vez porque quando você molha e ela começa a secar a estrutura dela quer voltar para esse formato aqui é celulose né é a mesma coisa de você pegar uma folha de papel enrolar e fazer assim soltar ela vai voltar para o estado natural dela ela volta mas se você enrolar ela e deixar um mês ela desse jeito quando você tira o que estava segurando ela continua desse jeito a celula então ela agora ela aceita essa forma mas nos primeiros dias se você enrolar quando você tirar ela tenta voltar para esse lugar então por isso a gente tem que entender assim o que a cana está sentindo né você deu uma forma nova para ela nem perguntou se ela queria isso ela quer voltar para o estado natural dela sim a importância é descansar também é que ela tem a cana tem uma forma e a estamos dando outra estamos dando a forma do tubo e ela é plana então ela sem perguntar a estamos mudando de forma e ela quer voltar a seu estado natural então então na 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 dito anteriormente dizem que é tão personal deixar descansar que há gente que está las deixa descansar por um ano hacen um ano e ao ano seguinte o retoma isso é melhor falar disso que já havia dito ao professor ok mais perguntas tem uma pergunta agora do Walter Walter vai fazer uma pergunta sim alô alô professor boa tarde prazer em conhecer já acompanho o senhor em vários vídeos de youtube eu estou lutando já uns 4 anos com o fagote tocava o flauta eu queria perguntar o seguinte quando eu comecei a tocar o fagote eu tocava com a turma com a estreita lâmina estreita de 14 já comprei várias como eu venho da flauta meu lábio essa anatomia é mais pra apertar e eu tenho dificuldade nos graves interfere nessas raspagens que o senhor falou nos cantos dela quando ela é mais larga hoje eu uso do do romeu ganhei umas canas do romeu e a dele é um pouquinho mais larga me ensinaram a raspar por dentro o que eu faço disso aí o que você pode me explicar referente ao seu livro ao seu livro eu sou interessado no seu livro você tem dificuldade de tocar no grave você usa que forma a forma do romeu que você usa sim eu estou usando a forma do romeu a danse a forma do danse é da danse e me ensinaram a raspar ela por dentro porém eu raspei e ela ficou muito vibrada vibra muito é não raspa não porque a cana do romeu não é grossa ele faz a cana um ponto bom a cana dele não é grossa não é grossa você está usando uma forma uma forma do túnima é a primeira que eu usei foi a da túnima a do túnima olha você que faz as paletas é o que eu estou fazendo é então você acha difícil elas vibrarem ou você elas vibram você consegue tocar normal mas você quer um resultado melhor no grave sim porque como eu venho da frauta a intenção eu acho que a minha anatomia dos meus lábios tem um pouco sei lá vibração nos lábios para ficar solto sim você tem aula com alguém a sua embocadura você teve aula com alguém eu comecei com um professor muito bom só que ele mudou daqui e eu estou estudando sozinho agora tem o nosso amigo aqui do nosso grupo que está aqui está ensinando eu a distância sim olha o problema aí eu acho não seria a paleta o problema é eu tocava flauta eu falei no início eu comecei com flauta doce mas eu estudei flauta transversal passei muitos anos tocando vim parar depois que eu vim para São Paulo mas eu parei de tocar flauta por causa da coisa a embocadura é diferente não tem nada a ver agora você tem que pensar você tem que acertar a embocadura você pensar em formato de assoviar ou então você tem que ver a distância como é que trabalha a embocadura a gente teria que ver você a sua embocadura porque não adianta nada também você pegar qualquer paleta de qualquer forma tem que ver porque a embocadura ela vai firmar e o problema de você querer tocar mais grave aí a gente pode não raspa por dentro não ela vai ficar mais brilhante porque ela está mais fácil brilhante para mim é que tem mais harmônico agudo então quer dizer que você tirou o material deixa o material aí porque se você quiser se você quiser que ela fique mais fraca com o som mais mais claro aí você vai mexer mas não e tem um lugar específico de você raspar tá mas a princípio eu teria que ver a sua embocadura a gente pode eu posso te dar uma resposta mas a questão aí parece que é da embocadura você está falando do seu lábio você entendeu eu vejo eu vejo é um problema a embocadura agradeço a palheta então aí você faz o ajuste mas é a princípio a gente tinha que começar consertando a embocadura tá bom porque não adianta nada eu vender uma palheta muito boa se a pessoa tem se ela está com a embocadura errada se ela não sopra corretamente ou se ela aperta demais entendeu então a gente é tem a força claro que a gente põe pressão mas é a pressão a força necessária uma força muscular necessária para segurar tá bom se você sopra demais você pode até relaxar se você está soprando errado você vai acabar apertando e matando mais a vibração ok ok tá bom agora e o livro referente ao livro você tem o livro? não não gostaria de adquiri-la sim deixa eu te falar até para todo mundo o livro eu fiz uma edição e acabei eu tenho eu tenho dois exemplares aqui e eu estou fazendo fazendo uma segunda edição agora e o livro vai ficar pronto tanto na versão em inglês como na versão em português agora no mês de no final de maio no final de maio eu tenho os livros aí eu posso o que eu posso fazer eu vou aí eu ponho posto na internet no instagram ou se as pessoas entram em contato comigo eu aviso mas os últimos livros que eu tinha eu deixei uns quatro aqui na loja do martin seis na loja do martin está lá com ele há um tempão nem sei se ele vendeu mas os meus aqui em casa acabaram todos porque eu acabei vendendo todos eu nem tinha noção desse do encontro desse negócio do corona aqui do corona a Bruna me pegou desprevenido assim eu estou trabalhando no livro agora mas ele vai sair a tradução está ficando pronta agora então eu vou ter o livro para o final de maio inclusive porque eu ia para os Estados Unidos para apresentar o livro na convenção da Double Ridge Society e com esse negócio do corona cancelaram eu dei uma relaxadinha assim mas o livro vai sair na versão em inglês e numa versão em português no final de maio aí com prazer eu te o livro tá bom? obrigado obrigado você obrigado você eu queria chamar agora espera só um minuto opa sim a pergunta é a pergunta é sobre uma pessoa que também toca flauta e diz que tem problemas com os sonidos graves então ele arrasou o tubo por dentro o professor diz que mire possivelmente não é a a a a a então não a raspar é melhor não raspar por dentro pode ser problemas mais bem de embocadura de você trabalhar os labios a força enfim e a outra pergunta é sobre o livro o professor Formiga tem um livro e diz que neste momento só quedam dois exemplares mas que a finales de maio saldrá lá no em inglês e em português eu me ofereço também para fazer em espanhol porque vai ter muita gente aí com prazer então já tem a pessoa então pode deixar de pronto também eu vou te passar eu vou te passar para você fazer a tradução com prazer Formiga essa pessoa agora que vai fazer a pergunta eu acho que você não conhece quem é é a Ange colombiana certo ou não brasileira vive em colômbia inclusive foi a Ange que me passou o seu contato foi acho que deu uma focinha ela que me colocou nessa né eu sou colombiana ai que rico viva colombia de Medellín não sou de Bogotá Bogotá sim professor uma perguntinha que eu queria fazer respeito a umidade o tratamento da cana que o senhor faz dependendo da umidade do ambiente e também dependendo por exemplo as pessoas que moramos em lugares onde as estações são mais marcadas né tem momentos de muito calor e de muito frio como é o tratamento que o senhor faz dependendo dessas condições climáticas pra cana e como a disponibilidade de material né de densidades diferentes de calibros diferentes na cana pode ajudar a gente nessas mudanças sim quando você as suas palhetas por exemplo você tá aí agora suas palhetas você tá usando cana muito as canas do Romeu você usa ou cana danse aqui em Bogotá geralmente eu não uso danse porque elas são muito duras ela é muito dura muito bem eu aconselho pra quem tem uma pra quem tem uma máquina de uma máquina de goivar uma profile é que goiva por fora a gente tem que saber a medida que a gente tem que ter aqui geralmente se você pegar uma palheta velha sua você vai ver que a palheta tem 0,80 0,90 no máximo então assim você depois pega uma palheta velha que já não serve mais desmonta ela e tira as medidas e então você vai tentar calibrar sua máquina de raspar por fora com um pouco a mais então por exemplo 95 ou 1 no máximo aqui e na ponta aqui no meio chegando a 50 tá bom no centro tá bom porque você tem um material mais fino então esse problema você resolve um pouco do seu problema de tocar com cana danse se ela é se ela está mais fina na parte de trás você consegue tocar com a palheta porque você vai trabalhar a parte da frente a parte de trás você não vai ficar mexendo tanto essa é uma coisa uma questão a outra questão é a das mudanças de altura aí onde você está lembra que nós somos eu fui para um festival aí com vocês em Bogotá e eu lembro que o Fábio ia tocar numa cidade no nível do mar o Fábio ia tocar numa cidade lá para cima e as que ele estava usando em Bogotá ele chegava lá não funcionava ele não podia mexer aqui ele tinha que mexer lá eu não sei a explicação para isso mas isso é uma coisa por exemplo a gente sai aqui de São Paulo e a gente vai para o nível do mar fica tudo muito mais fácil a gente toca é mais fácil tocar a gente vai para Campos do Jordão a gente sofre um pouco então seria o caso de você tocar com palhetas mais maduras mais usadas que não não sofram tanto esse é um ponto pegar material que já está cansado ele tem força mas ele ele estende a mão só para só bem a movimentação é muito curtinha pegar uma cana nova que ela ela sofre demais é uma bomba relógio você não vai saber como lidar com ela né então eu falo de cana nova em geral né porque você não pode prever você pega a cana na verdade é uma planta que sofre com o calor sofre com a chuva sofre com o solo a pressão a pressão atmosférica né então ela dá a cana então quando você pega uma cana você não sabe o que ela vai dar porque duas não são iguais você não tem uma igual a outra mas são novas e quando você faz a cana ela vai interferir na afinação na resistência vai interferir em um monte de coisa então mas a gente sabe que as canas mais velhas que você já usa mais tempo elas sofrem menos as variações são tanto é quando a gente vai muita gente fala você pode olhar a orquestra quando ela vai tocar em Campo Jordão vai tocar numa outra ela vai falar paleta velha porque lá ela fica dura mas ela é levinha porque ela está cansada então isso é um problema que todo mundo tem se você pegar por exemplo entrar na biblioteca da Double Read Society e procurar lá você vai achar artigos de caras que escreveram exatamente sobre isso sobre as variações quando você toca num lugar e você sobe para outro você desce então isso é uma coisa meio mal resolvida fala, fala mas a gente fica perdido então o que eu acho que você tem que ter é você ter um reloginho que saiba por exemplo uma pressão atmosférica que você toca como é que você ajusta e você fazer anotações você fazer anotações as espessuras se você está usando cana muito dura muito mole as espessuras se é muito grossa muito fina e guarda isso porque você se adaptou a esse lugar aí você você chegou aí você está tocando aí você resolveu o seu problema aí mas quando você muda tudo isso que você alguns fatores vão interferir essa paleta não vai tocar então você anota lá para saber olha quando eu vou lá para cima tem que ser uma paleta mais dura ou tem que ser uma paleta mais 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 material mais fino com muito material dependendo do lugar você até toca mas outro não e afina a mesma coisa eu acho que tudo parte da anotação com as anotações você vai cometer menos erros antes de fazer a paleta você entendeu isso é uma coisa que a gente a gente não sabe mas é verdade e tem livros que falam exatamente isso das anotações é para evitar que você cometa erros as anotações são para isso então é de você ter medidas específicas por quê? porque antes de eu fazer a minha paleta pagar 20 reais 22 reais 23 reais seja numa cana eu faço e perco e eu vou ficar errando constantemente então uma coisa que quando alguém me perguntou as minhas paletas qual o segredo eu acho que são as anotações eu anoto tudo eu anoto eu sou a pessoa todo mundo quem trabalha junto comigo quem vive o Alexandre a gente passa o dia junto o Romeu também sabe eu sempre desde que o Romeu chegou aqui a gente conversa de paleta só fala disso assim máquina, paleta direito de fazer e tudo mas a gente eu tenho tudo anotado eu fiquei eu fiquei traduzindo o livro ou escrevendo as conclusões mas é a anotação que vai fazer com que você tenha um conhecimento e você não cometa o mesmo erro então eu sugiro que a princípio eu não saberia te responder porque nós quando nós estivemos aí em Bogotá nós não resolvemos essa questão era difícil tocar para nós saímos de São Paulo e fomos para lá para ir a gente tinha que se adaptar aí pronto já acabou o festival mas tinha gente que tocava aqui descia lá para baixo ou subia lá para cima e não funcionava então a gente tinha que pegar não abrir as paletas deixar para abrir lá e para resolver ajustar lá em cima não ajusta aqui e vai para lá porque vai dar errado e uma outra coisa é paleta velha para tocar é o que eles fazem aqui porque a gente a gente vai para o nível do mar tudo fica fácil a gente vai para Campos do Jordão aí os problemas começam a aparecer tá bom? tá bom professor obrigada de nada foi um prazer eu acho que entendeu tudo mas vou resumir para os demais a pergunta é se vive em Bogotá como 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 para o tratamento según o clima e a humedade se en um lugar hay mucho calor en el outro frio eu não vivo em Bogotá eu ahorita estou em Bogotá mas eu vivo em Porto Alegre a verdade a pergunta minha foi mais porque Porto Alegre é um lugar muito húmedo é muito húmedo e o caso que ele estava perdão que meta a cucharada que pena bem bem é porque eles vinieron aqui a Bogotá e é uma coisa supremamente drástica viver em São Paulo e vir a tocar a Bogotá porque são 2.600 metros em Bogotá então ele pois minha pergunta é mais orientada a a humedade como tratar a madera dependendo da humedade e pois bueno pode continuar pode seguir pode seguir o que o consejo que dá a professora é mire haga sus anotaciones se a usted le funciona bien desbarate la caña e mire e haga as medidas de calibre de todo para poder hacer as outras ele dá esse consejo hagan as anotaciones toque con las con las lengüetas viejas aí em Bogotá eu não sei Porto Alegre devem ser las nuevas porque ele disse que a experiência do professor Formiga e professor Cori é que eles tocou levar cañas sem terminar para ajustá-las umas em Bogotá e outras me imagino que em Cartagena não sei porque influía o clima a altura a humedade e não resolvieron isso não sabe porquê deixa eu falar eu nem conversei direto com o Fábio nem tive chance de falar com ele mas isso é o que a gente nós estávamos em Bogotá nesse festival mas eu sei que o Fábio subiu e disse ele estava tocando em vários lugares ele que pode falar melhor sobre a experiência dele lá e como é que ele pode ter resolvido eu não sei ele tocou bem em todo lugar deu tudo certo mas mas tinha gente falando não quando muda não pode ajustar aqui onde você está e levar para um lugar mais alto ou mais baixo é melhor você levar a palheta não mexer e deixar para ajustá-la no lugar mas eu falei do Fábio porque eu sei que ele nós estávamos juntos ele viajou para foi tocar em outros lugares e eu sei que ele ele sentiu isso agora eu não sei eu não conversei especificamente disso com ele mas com outros colegas que estavam lá o Fábio poderia falar mais sobre isso queres dizer algo antes não sei talvez para contextualizar é que Fábio vinha fazer uns conciertos aqui em Colômbia e ele viajou bastante e se queixou de que as caixas eram muito diferentes ao nível do mar por exemplo em Cartagena aqui em Bogotá e obviamente todos os que vivimos em cidades altas sabemos que tocar em cidades como Bogotá como Quito como Lima é muito difícil então é muito difícil porque não somente menos air menos a capacidade de de aere cambia mas as caixas são muito rebeldes então o que diz o professor Formiga que é algo que eu aprendi depois de alguns anos de estudiar com ele é que tem que anotar tudo um não pode sentar para fazer caixas sem uma livreta porque se há algo que eu faço agora que me funciona e não sei que foi o que fiz não fiz nada então o que ele realmente diz é que não há uma resposta certa sobre como raspar uma caixa em determinado clima mas que realmente o que tem que fazer é experimentar nesse clima em que cada um vivimos e convivimos para poder realmente ter um patrão e quando mudamos de clima que é a experiência que tivemos com o viaje a Bogotá que foi muito dramático o cambio ele dá o consejo de tocar com caixas que já temos usado antes porque elas são menos suscetíveis de cambiar graças graças obrigada eu sou formiga eu tenho só uma pergunta que vocês falam e a ágil também falou da tipo e cana dança e qual quais seriam as outras as pessoas costumam comprar uma cana espanhola chamada medir tem o roubeu inclusive acho que processa essa cana também mas hoje tem bastante gente que está vendendo canas está processando canas mas geralmente tem muita gente que usa rigote eu não tive experiência boa mas para mim mas tem gente que só usa rigote noirenté tem outras canas que eles podem usar mas cada uma tem uma característica e quando eu mudo a gente leva um tempo para se adaptar com elas por isso que eu processo a minha própria cana porque se ela vem mais grossa ou se ela vem diferente eu ponho ela na minha máquina eu sei então eu perco menos tempo eu perco menos tempo trabalhando mas eu sei que a cana dança é muito depois que o dança morreu assim alguma coisa está mais inconstante mas é a cana que eu uso eu gosto eu gosto muito dela e da medir também então a medir é uma cana espanhola dança é italiana italiana e e a outra é ricote acho que é italiana é ricote tem a noirentère não sei se é italiana ou francesa é ricote e noirentère são as marcas que as pessoas costumam usar também acho que o Aloysio o pessoal do Rio gosta acho que usa mais noirentère tem vários que eu sei que sempre usaram o Rodrigo deve saber também que o Rodrigo não usava ok oi sim é a última pergunta sim faça sim pergunta é de Alejandra Aguilar do México que ela está assistindo a gente pelo Facebook é professor você usa micrômetro pode explicar suas medidas de palheta obrigada e abraços do México ok eu uso o metrônomo preciso para eu ajustar a máquina eu já sei que ela vai me dar mas eu uso micrômetro eu uso mais na fase que eu de ajuste de máquina depois eu não eu não uso muito porque quando eu processo a minha cana eu já deixo ela eu já sei mais ou menos as medidas mas a gente eu uso sim eu uso pouco mas uso mas é porque a gente a cana processada eu já deixo a minha cana já processada quando eu faço a palheta quando eu finalizo a palheta eu tenho eu tenho menos menos coisa para fazer eu vou cortar ela já vai estar tocando e depois eu trabalho muito com limas eu usava mais faca agora eu estou usando mais limas porque a gente erra menos então a gente comete menos erros eu posso na ponta eu posso eu posso posso mostrar as medidas que eu uso mais ou menos a 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 micrómetro e cuáles son as medidas e ele diz que si uso especialmente en la en a etapa del ajuste del ajuste de la máquina porque já deixo todo con as medidas específicas e depois trabalho sobre sobre já montada a caña e diz que intenta trabajar mais com limas que com lija si a mostrar a a a milímetro da ponta aqui quando eu deixo para começar a trabalhar eu começo com 040 na na ponta 030 nas extremidades aqui 4 milímetros entrando para dentro da palheta aqui aproximadamente 060 060 06 de um milímetro aqui no 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 meio aqui 090 mais ou menos o que eu posso o que eu posso mostrar também é isso aqui ó essa é uma cana uma cana danse se eu consigo aqui ela tem se dá para ver assim cabeça para baixo aqui é aqui essa é uma cana danse que ela vem com essas medidas aqui tá vendo no meio no meio ela tem aqui 057 057 no meio né aqui ela tem 084 é essa aqui e aqui tem 05 eu passo na minha máquina e agora tem 050 e 80 olha aqui eu passei na máquina a minha cana trabalhei ela pelo lado de fora ela raspa mais ela vai desbastar mais aqui a máquina profile mas aqui tem as medidas 095 090 no meio da cana tem 080 80 alguma coisa e aqui aqui tem 050 mas quando a gente dobra a palheta e corta 2 milímetros ela vai ter um pouquinho mais de 0 050 então eu aqui eu trabalho pra ela ficar se eu tiver uma máquina de fazer ponta eu adotaria essas medidas aqui eu adotaria essas medidas aqui pra máquina de ponta daí daí pra frente eu vou eu vou trabalhar ou com faca ou com lima ou com lixa entendeu a gente trabalha sempre com uma margem aqui ela é meio grossa isso aqui mas é um grosso que você já toca com ela já são medidas que você pode usar que você pode usar você tem material pra tirar então a gente não pode raspar de uma vez você vai raspar aos pouquinhos mas já consegue tocar com essa medida aqui com essas medidas agora vai de cada um tem gente que é mais grossa mas essas medidas aqui elas não são absolutas são medidas que a gente usa como um ponto de referência só então assim eu tenho menos trabalho do que eu pegar cada dia uma cana diferente com medidas que eu não sei ok bom não vou dizer os números que usou mas basicamente que ele usa um cuchinho uma cana seria uma cana ou lima ou lixa e que as deixa quase listas com as medidas ele mostrou uma cana com as medidas que vem e depois a outra com as medidas que passou por a máquina sim sim isso e que são ao final de contas são medidas muito personais há alguns que lhes gostam mais grossa outros mais delgada mais fina são só uma referência só para para a gente sair de algum lugar de repente a pessoa usa essa medida e fala não é muito grossa para mim mas ela já sabe que isso aí ela já acha um ponto então eu sei que no meio se é muito grossa para mim eu vou usar menos de 40 no meio e vou usar menos de 30 porque no final da palheta raspada a gente vai chegar a 0,35 no centro e a gente vai chegar a 0,20 ou até 0,15 nas extremidades 0,15 nas extremidades quando você já trabalhou uma palheta velha ela vai ter mais ou menos 0,15 0,20 então assim na lengüeta vieja seria mais ou menos essas medidas chegar até 0,35 ao centro e 0,15 nas dores ok professor tem mais perguntas eu vou mandar mais uma eu não ia mandar não mas tem uma pessoa que está querendo perguntar Ronaldo pode perguntar pode perguntar sim Ronaldo está aqui oi oi obrigado pela oportunidade tudo bem o mandril que você costuma usar para montar suas palhetas você tem uma medida específica para você ou você tem uma preferência de marca ângulo entendeu esse tipo de pergunta sim o mandril eu toco com bocal réquio então assim os bocais réquios todos são padronizados se você usar bocal pisto mais ou menos ele parece ele parece que é um pouquinho mais grosso que o réquio então você tem que montar sua palheta um pouquinho colocar um pouquinho mais para dentro do mandril para ele ficar com uma abertura maior por causa do do bocal que você usa se você usa um réquio eu deixo dois dois milímetros para trás de um bocal de um mandril da Riga que é padronizado você deve ter um dele então você vai dois milímetros para trás e tira a medida ali e essa medida você usa em outros outros mandris que você use mas esse mandril sim esse mandrilzinho comum que todo mundo tem aí que o Romeu mostrou ontem esses mandril da esses aqui ó também se você deixar na segunda marca funciona muito bem para um bocal réquio se você não apertar muito primeiro os arames se você apertar muito os arames ele vai entrar menos porque você vai apertar a madeira vai querer dilatar e ela dilata para o lado de dentro então ela vai entrar menos então se você não aperta muito isso são experiências que você tem que fazer você tem que pegar qual bocal você quer usar você fazer várias fazer palhetas com ela e não faz muitas faz três hoje experimenta vê qual foram os defeitos aí entrou demais está tendo vazamento então você amanhã você faz outras põe um pouquinho mais para fora porque ela vai ficar com a bitola um pouquinho menor eu faço ajustes de ferramentas pela experimentação entendeu então você tem que experimentar você tem que adequar o mandril como é que eu tiro o melhor desse mandril o mandril de um cara que fez ele funciona então você tem que experimentar e fazer em posições diferentes eu procuro fazer a minha palheta quando eu acabo eu não estou mais usando o rímel porque eu faço de um jeito que ela vai sair do mandril do mandril do pino ela entra perfeito aqui e ela para mas porque eu estou aqui com o meu bocal agora quando eu faço parênteses para vender aí pode ser se a pessoa vai usar num bocal piscina que é mais grosso ou vai usar num bocal com uma parede mais fina vai entrar mais ou menos então entrar 0,8 milímetros no bocal mas eu procuro agora resolver todo o problema no pino e no momento da montagem ok tá bom obrigado de nada de nada prazer sim a pergunta sobre o mandril e diz que se usa o mandril comum pode deixar até a segunda marca mas mas volta e faz ênfase em que todas as medidas personales que ele usa usou um piscina um bocal piscina e agora usa um requeo alô pessoal eu voltei voltei tô aqui tá todo mundo me escutando é uma pessoa assim eu quero agradecer eu falo por todos aqui muito obrigado essa tarde essa tarde foi maravilhosa assim com todas as outras com os outros professores e é muito bom a gente ter essas informações sobre paletas que a gente pegou hoje com o senhor e também com o Romeu e o bacana que vai ficar aqui registrado pra todo mundo a gente vai poder vir se não lembrar de alguma coisa vai ter isso registrado isso aqui é muito importante muito importante mesmo aqui quando eu comecei não tinha isso daí e é bom assim eu tô achando muito legal a gente tá usando assim dessa tecnologia pra se aproximar e trocar esse tipo de informação porque é muito importante tem muita gente aqui que não tem nem acesso assim a uma pessoa quando eu comecei nem uma aluna uma pessoa mais avançada assim pra poder me ensinar alguma coisa não tinha porque eu morava no interior era muito difícil eu acredito que aqui também tem pessoas nessa mesma situação então meu Deus eu tô feliz pra caramba com tudo isso que tá acontecendo nesses dias e eu só tenho a agradecer muito obrigado professor muito obrigado por ter aceitado o convite muito obrigado por ter acreditado nessa ideia viu muito obrigado e uma salva de palmas né gente pra professor formiga pra vocês pra vocês aí professor parabéns obrigado 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 pra vocês dar a gente e puxar as palmas mesmo eu queria pedir pra ele deixar uma mensagem de encerramento pra todo mundo um recadinho pra gente tem alguma coisa aí pra dizer professor eu acho que a a sua ideia foi genial assim e a gente nem pensou também a gente já foi metendo as caras eu acho que deu muito certo esse essa troca de informações aí eu acho que as pessoas tem hoje hoje a gente tem acesso a tudo eu acho que as pessoas tem que ir atrás tem que buscar tem muito material de pesquisa tem muito livro de pesquisa tem muito artigo escrito sobre tudo tudo a palheta hoje eu senti que a gente não conversou nada sobre palheta foi muito muito pouquinho assim mas tem muita coisa pra ser dita as palhetas ela é uma ciência que não é exata por causa das inconstâncias a cana você não consegue saber a personalidade cada hora é uma coisa mas a mensagem que eu deixo é que vocês tem que pesquisar mais vocês tem que ir atrás vocês tem que ir atrás tem material tem muita informação eu acho que tem informações que quando você quando entra na cabeça aí você não eu vou pensar a palheta diferente ela não é pra ser um problema é pra ser mais prazeroso a coisa e tem muita coisa diferente você pode fazer palheta de muitas maneiras cada um faz de um jeito mas mas eu acho que pode ficar mais fácil tem muita pesquisa vão atrás que vocês vão achar tá bom amiga e a pergunta que não quer calar vai ter sorteio de palhetas ixi ixi bom eu não sei o que eu posso fazer é bom vocês eu não sei como é que faz o sorteio vocês façam aí eu entrego pra Bruna de palhetas e de livros de livros eu tenho dois livros aqui na minha casa o que eu vou fazer eu vou eu vou enviar um livro pra Bruna de presente pra ela pra você usar pra você usar no seu projeto o outro você vai sortear então você vai sortear você vai sortear um livro e três palhetas um livro e três palhetas eu vou eu vou te mandar um livro de presente eu vou enviar um livro pra onde você falar que foi o ganhador e eu vou enviar três palhetas pra o ganhador pode ser? pessoal pra gente ficar padronizado sobre o sorteio eu não sei todo mundo por favor igual o Romeu fez ontem vai lá no perfil do Coronabassuns no Instagram coloca hashtag Coronabassuns só pode colocar uma vez tá? e a gente faz o sorteio galera se vocês quiserem eu posso sortear junto com o sorteio que eu já vou fazer agora há pouco e aí facilita um pouco pra não ter que todo mundo comentar de novo e dar um pouco de trabalho então se quiserem eu posso sortear junto com as canas que eu vou mandar e aí já facilita já tem sei lá cem pessoas aqui na lista tá bom a tradução é que o professor Francisco le vai dar de regalo a Bruna um livro e o outro o vai rifar e o professor Ravelo diz mire vão juntar os dois as canas as lengüetas do professor Formiga e as do professor Ravelo e as vão a rifar no YouTube no perdão no Instagram Instagram vão escrever numeral coronabassos les va tocar enviarla tambien a México e a Cua então gente só recapitulando e escrever lá no no Instagram dessa vez como vai ser o Romeu que vai fazer o sorteio a imagem tá no Instagram do Romeu ok o Instagram do Romeu é Rabelo Romeu e coloca lá hashtag coronabassos só pode colocar uma vez tá bom então então fica combinado então eu vou eu vou fazer uma uma pessoa eu vou eu vou dar três paletas de para quem ganhar e vou enviar um livro também para outra pessoa que ganhar e a Bruna depois ela me passa o endereço dela que eu vou mandar um livro para ela para trabalhar no projeto o Instagram gente o Instagram é Rabelo Romeu e tem que escrever numeral coronabassos para ser parte da Rifa pronto gente e é isso aí salva de palmas aí para o professor parabéns sucesso e parabéns tá bom obrigada tchau para vocês obrigada gente dando tchauzinho aí que eu vou dar um print aqui para todo mundo sair no registro aqui da live de hoje tchau tchau ae todo mundo aqui saindo não sai ainda espera aí mais uma ok vamos lá gente fala cadê a voz de vocês agora que é pra um abraço Bruna muito obrigado muito obrigado muito bom muito bom bravo esperando as palhetas aqui obrigado 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 um abraço boa noite para vocês tchau pessoal tchau boa noite boa noite amanhã vai ser o Glaubert que vai estar começando amanhã é o Glaubert 15 horas Glaubert está aqui com a gente tá bom ele vai sortear algum fagote Tudel cadê aí fala aí Glaubert no final de tudo vai ser um fagote que vai ser sorteado é isso tô bem hein eu sabia pode escolher a marca do fagote pode escolher a marca do fagote pra você ver pode ser réc pode ser réc é réc é réc é réc claro que sim passa aqui pode ser um tudel também que situação hein o que falaram pra vocês que estreito colocaram o Glaubert agora boa noite tchau tchau boa noite até amanhã até amanhã até amanhã amanhã e continuar por aqui ganha de brilho um bate-papo com uma cílio tchau tchau Obrigado.